Método científico origem Wikipédia, a enciclopédia livre para outros usos, consulte método científico, desambiguação, pesquisa científica, redireciona aqui, para o editor, consulte scientific research publishing, para uma cobertura mais ampla deste tópico, consulte pesquisa, parte de uma série sobre ciência, visão geral, história, literatura, método, filosofia, galho, sociedade, contorno, portal, categoria, T, esboço, contendo os principais passos do método científico, o método começa pela observação, que deve ser sistemática e controlada, a fim de que se obtenham os fatos científicos, O método é cíclico, girando em torno do que se denomina teoria científica, a união indissociável do conjunto de todos os fatos científicos conhecidos e de um conjunto de hipóteses testáveis e testadas capaz de explicá-los Os fatos científicos, embora não necessariamente reprodutíveis, têm que ser necessariamente verificáveis As hipóteses têm que ser testáveis frente aos fatos, e por tal, falseáveis As teorias nunca são provadas e sim corroboradas O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção, evolução, ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes Na maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências empíricas verificáveis ou baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo e analisá-las com uso da lógica Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência Os métodos que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico são método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético, método fenomenológico, etc. Descrições de métodos são encontradas desde as civilizações antigas, como no Antigo Egito e na Grécia Antiga, mas só foi na sociedade árabe, há cerca de mil anos que as bases do que seria o método científico atual foram sendo construídas, com o trabalho do cientista Ibn Yawaitan nos seus estudos sobre ótica, fazendo ele ser considerado por muitos o primeiro cientista O método utilizado por ele já contava com similaridades com o método de Descartes e o atual como a observação e a pesquisa teórica anterior ao fazer do experimento, a separação em categorias e comparar a hipótese de acordo com os resultados 2. A metodologia científica se reforça no pensamento de René Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica Notam compreendendo-se e os sistemas mais simples, gradualmente se incorporam mais e mais variáveis, em busca da descrição do todo O Círculo de Viena acrescentou a esses princípios a necessidade de verificação e método indutivo Karl Popper demonstrou que nem a verificação nem a indução sozinha serviam ao propósito em questão de compreender a realidade conforme esta é E não conforme gostar seria que fosse, pois o cientista deve trabalhar com o falseamento, ou seja, deve fazer uma hipótese e testar suas hipóteses Procurando não apenas evidências de que ela está certa, mas sobretudo evidências de que ela está errada Se a hipótese não resistir ao teste, diz-se que ela foi falseada Caso não, diz-se que foi corroborada Popper afirmou também que a ciência é um conhecimento provisório, que funciona através de sucessivos falseamentos Nunca se prova uma teoria científica 3 Nota 2 Thomas Kuhn percebeu que os paradigmas são elementos essenciais do método científico, sendo os momentos de mudança de paradigmas chamados de revoluções científicas O método científico é construído de forma que a ciência e suas teorias evoluam com o tempo Não apenas recentemente mas desde os primórdios a metodologia científica tem sido alvo de inúmeros debates de ordem filosófica, sendo criticada por vários pensadores aversos ao pensamento cartesiano Nota 3 A citarem-se as críticas elaboradas pelo filósofo francês Edgar Morin Morin propõe, no lugar da divisão do objeto de pesquisa em partes, uma visão sistêmica, do todo Esse novo paradigma é chamado de teoria da complexidade, complexidade entendida como abraçar o todo Embora tal paradigma não implique rigor na invalidade do método científico em sua forma geral Este certamente propõe uma nova forma de se aplicá-lo no que se refere às particularidades de cada área Quanto ao objetivo é compreender a realidade na melhor forma possível O método científico é frequentemente representado como um processo contínuo O método científico é um método empírico de aquisição de conhecimento que tem caracterizado o desenvolvimento da ciência pelo menos desde o século XVII Envolve observação cuidadosa, aplicando ceticismo rigoroso sobre o que é observado Visto que pressupostos cognitivos podem distorcer a forma como alguém interpreta a observação Envolve a formulação de hipóteses, via indução, com base em tais observações Teste experimental e baseado em medição de deduções extraído das hipóteses E refinamento, ou eliminação, das hipóteses com base nos resultados experimentais Esses são princípios do método científico, distintos de uma série definitiva de etapas aplicáveis a todos os empreendimentos científicos 1 2 3 Embora os procedimentos variem de um campo de investigação para outro O processo subjacente é frequentemente o mesmo de um campo para outro O processo no método científico envolve fazer conjecturas, hipóteses, derivar previsões delas como consequências lógicas E, em seguida, realizar experimentos ou observações empíricas com base nessas previsões 4 5 Uma hipótese é uma conjectura, baseada no conhecimento obtido ao buscar respostas para a questão A hipótese pode ser muito específica ou ampla Os cientistas então testam hipóteses conduzindo experimentos ou estudos Uma hipótese científica deve ser falseável, implicando que é possível identificar o resultado possível de um experimento ou observação Que conflita com as previsões deduzidas da hipótese Caso contrário, a hipótese não pode ser testada de forma significativa 6 O objetivo de um experimento é determinar se as observações concordam ou conflitam com as previsões derivadas de uma hipótese 7 Os experimentos podem ser realizados em qualquer lugar, desde uma garagem até o grande colisor de Hadrons do CERN No entanto, existem dificuldades em uma declaração de método estereotipada Embora o método científico seja frequentemente apresentado como uma sequência fixa de etapas, ele representa um conjunto de princípios gerais 8 Nem todas as etapas ocorrem em todas as investigações científicas, nem no mesmo grau, e nem sempre estão na mesma ordem 9 10 Indício 1 – Evolução do Método 2 – Contexto de uma Pesquisa 3 – Elementos do Método Científico 4 – Ciências Humanas 5 – Acidentes 6 – Hipóteses 7 – Crenças e o Método Científico 1 – História 2 – Visão Geral 2 – Processar 2 – 2 – Exemplo de DNA 2 – 3 – Outros componentes 3 – Inquérito Científico 3 – 1 – Propriedades da Investigação Científica 3 – 2 – Crenças e preconceitos 4 – Elementos do Método Científico 4 – 1 – Caracterizações 4 – 2 – Desenvolvimento de Hipóteses 4 – 3 – Predições da Hipótese 4 – 4 – 4 – Experimentos 4 – 5 – Avaliação e Melhoria 4 – 6 – Confirmação 5 – Modelos de Investigação Científica 5 – 1 – Modelo Clássico 5 – 2 – Modelo Hipotético Dedutivo 5 – 3 – Modelo Pragmático 5 – 4 – Explicação Invariável 6 – Ciência de Sistemas Complexo 7 – Comunicação e Comunidade 7 – 1 – Avaliação por Revisão por Pare 7 – 2 – Documentação e Replicação 8 – Filosofia E Sociologia da Ciência 8 – 1 – Filosofia Analítica 8 – 2 – Pós-Modernismo e Guerras Científicas 8 – 3 – Antropologia e Sociologia 8 – 4 – Papel do Acaso na Descoberta 9 – Relação com a Matemática 9 – 1 – Relação com Estatísticas 10 – Veja também 10 – 1 – Problemas e Questões 10 – 2 – História, Filosofia, Sociologia 11 – Notas 12 – Referências 13 – Leitura Adicional 14 – Links externos 8 – Ver também 9 – Notas 10 – Referências 11 – Bibliografia Complementar a evolução do método Metodologia Científica literalmente refere-se ao estudo dos pormenores dos métodos empregados em cada área científica específica, em essência dos passos comuns a todos estes métodos, ou seja, do método da ciência em sua forma geral, que se supõe universal. Embora procedimentos variem de uma área da ciência para outra, as disciplinas científicas, diferenciadas por seus distintos objetos de estudo, consegue-se determinar certos elementos que diferenciam o método científico de outros métodos encontrados em áreas não científicas, a citarem-se os presentes na filosofia, na matemática e mesmo nas religiões. A história do método científico se mistura com a história da ciência. Documentos do Antigo Egito já descrevem métodos de diagnósticos médicos. Na cultura da Grécia Antiga, os primeiros indícios do método científico começam a aparecer. Grande avanço no método foi feito no começo da filosofia islâmica, há cerca de mil anos, com a contribuição de Ibn Alayton, cientista árabe, que em sua pesquisa sobre ótica, organizou o que muitos consideram as bases do método científico moderno que se consolidaram com o surgimento da física nos séculos VI e Svi. Francis Bacon, em seu trabalho Novo Organum, 1620, uma referência ao Organum de Aristóteles especifica o novo sistema lógico para melhorar o velho processo filosófico do silogismo. Refi 1. Refi 2. A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton. René Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definirão a base da pesquisa científica. Lê-se no livro o discurso do método Refi 3. E como a multiplicidade de leis serve frequentemente para excusar os vícios, de sorte que um Estado é muito melhor governado quando, possuindo poucas, elas são aí rigorosamente aplicadas, assim, em lugar de um grande número de preceitos dos quais a lógica é composta, acrediteis que já me seriam bastante e quatro, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma vez só de observá-los o primeiro consistia em nunca. Aceitar, por verdadeira, coisa nenhuma que não conhecesse como evidente, isto é, devia evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de o pôr em dúvida. O segundo dividir cada uma das dificuldades que examinassem em tantas parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las. O terceiro conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis de serem conhecidos, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo certa ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo de nada a omitir correntemente estas regras são 1, da evidência, 2, da divisão ou análise, 3, da ordem ou dedução, e 4, da enumeração, contar, especificar, classificação. Contexto de uma pesquisa Esta sessão não cita fontes confiáveis e independentes. Ajude a inserir referências. O conteúdo não verificável pode ser removido. Encontre fontes Google, Notícias, Livros e Acadêmico, novembro de 2017. Primeiramente os pesquisadores definem proposições lógicas ou suposições às hipóteses para explicar certos fenômenos e observações, e então desenvolvem experiências ou observações a serem feitas em que testam essas hipóteses. Se confirmadas, as hipóteses podem gerar leis, e juntamente com as evidências associadas, geram as teorias científicas. Embora as hipóteses sejam geralmente formuladas em cima de um subconjunto de fatos de particular interesse ou relevância, vale ressaltar que o método impõe a integração entre todo o conhecimento produzido. A rigor não há inúmeros subconjuntos de evidências, cada um particular a uma teoria restrita, mas sim um conjunto único e universal de evidências, com as quais, qualquer que seja, uma hipótese válida não pode conflitar, quer seja esteja esta hipótese associada a um sistema em particular que busque esta ser uma explicação geral para os fenômenos naturais. Integrando-se o conjunto de fatos e as hipóteses de diversas áreas em uma única e exoerente estrutura de conhecimento formam-se teorias cada vez mais amplas e abrangentes, e ao fim do que se denomina por ciência. Com tal imposição do método, colocam-se as hipóteses sempre que possível em um patamar bem mais amplo de abrangência, podendo estas virem a receber o título honorífico de leis científicas e as teorias pertinentes virem a ser reconhecidas consensualmente pela comunidade científica como um paradigma válido à época em questão. Outra característica do método é que o processo de produção do conhecimento científico precisa ser objetivo e o cientista deve ser imparcial na interpretação dos resultados. Sobre a objetividade, que consiste em se atentar às propriedades do objeto em estudo e não às do sujeito que as estuda, subjetividade, é conhecida a afirmação de Hanselie, pesquisador canadense que formulou a moderna concepção de estresse. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra referindo-se à necessidade de formulação de definições precisas, à essência dos conceitos, e que possam ser respondidas com um simples sim ou não, e aos cuidados que se deve ter com a subjetividade inerente ao ser humano. Tanto a imparcialidade, evidência, como a objetividade foram incluídas por René Descartes, 1596-1649, nas regras lógicas que caracterizam o método científico. Além disso, o procedimento precisa ser documentado, tanto no que diz respeito à fonte de dados como às regras de análise, para que outros cientistas possam reanalisar, reproduzir e verificar a confiabilidade dos resultados. Assim se distinguem os relatos científicos, artigos, monografias, teses e dissertações, de um simples estilo, padrão, ou arquitetura de texto orientados pelo que caracterizam as normas da retórica ou o estudo do uso persuasivo da linguagem, em função da eloquência. É comum o uso da análise matemática ou estatística de forma direta ou mediante aproximação por modelos abstratos idealizados ao qual se acrescem gradualmente as variáveis necessárias para satisfazer a complexidade do problema enfocado e precisão desejada, precisão que depende do objetivo da pesquisa, identificar, descrever, analisar, etc. Embora os estudos preliminares possam ter natureza qualitativa, o enfoque final deve ser quantitativo, e este é essencial à ciência, sendo o universo do mais ou menos um universo, a rigor, alheio ao método científico. A divisão da ciência em grandes áreas, áreas de estudo, cadeiras e disciplinas científicas distintas têm levado em consideração, em vista do debatido acima, as adequações dos diferentes pormenores da metodologia científica exigidas pelo alvo dos estudos em cada situação. É comum afirmação de que em função da evolução e definição atual do método científico, num extremo tem-se a física e química seguida da biologia, da geologia, e demais cadeiras das ciências naturais, e no outro, se não violando mantendo-se contudo na fronteira dos rigores do método científico, as ciências sociais, a citar-se a psicologia e as ciências jurídicas, estas quase se aproximando da filosofia e estudo. Das crenças, senso comum, ou ciências do espírito, sistemas mítico-religiosos, estas últimas já certamente alheias ao que se denomina de área científica de estudo. Contudo pensadores contemporâneos veem nessas duas abordagens uma oposição complementar, enquanto que as pesquisas quantitativas que visam descrever e explicar fenômenos que produzem regularidades mensuráveis são recorrentes e exteriores ao sujeito, objetivos, na pesquisa qualitativa o observador, sujeito, é da mesma natureza que o objeto de sua análise, ele próprio. Uma parte da sua observação, o subjetivo, é importante ter em mente que as pesquisas científicas se relacionam com modelos, com uma constelação de pressupostos e hipóteses, escalas de valores, técnicas e conceitos compartilhados pelos membros de uma determinada comunidade científica num determinado momento histórico, ou seja, há um paradigma válido à época em consideração. Elementos do método científico Estátua de Charles Darwin em Londres Ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. Cario Sagan Ciência consiste em agrupar factos para que leis gerais ou conclusões possam ser tiradas deles. Charles Darwin, o método científico é composto dos seguintes elementos. Caracterização, quantificações, observações e medidas, hipóteses, explicações hipotéticas das observações e medidas, previsões, deduções lógicas das hipóteses, experimentos, testes dos três elementos acima. O método científico consiste dos seguintes aspectos. Observação Uma observação pode ser feita de forma simples, ou seja, é realizada a olho nu, ou pode utilizar-se de instrumentos apropriados. Todavia, deve ser controlada com o objetivo de que seus resultados correspondam à verdade e não à ilusões advindas das deficiências inerentes próprias dos sentidos humanos em obter a realidade, descrição. O experimento necessita ser replicável, capaz de ser reproduzido. É importante especificar que fala-se aqui dos procedimentos necessários para testarem-se as hipóteses, e não dos fatos em si, que não precisam ser antropogenicamente reproduzidos, mas apenas verificáveis, previsão. As hipóteses precisam ser tidas e declaradas como válidas para observações realizadas no passado, no presente e no futuro. 4. Controle para maior segurança. Nas conclusões, toda experiência deve ser controlada. Experiência controlada é aquela que é realizada com técnicas que permitem descartar as variáveis passíveis de mascarar o resultado. 4. Falciabilidade refi. 4. Toda hipótese deve conter atestabilidade, e por tal falciabilidade ou refutabilidade. Isso não quer dizer que a hipótese seja falsa, errada ou tão pouco dúbia ou duvidosa, mas sim que ela pode ser verificada, contestada. Ou seja, ela deve ser proposta em uma forma que a permita atribuir-se a ela ambos os valores lógicos, falso e verdadeiro, de forma que se ela realmente for falsa, a contradição com os fatos ou contradições internas com a teoria venha demonstrá-lo, explicação das causas em todas as áreas da ciência. A causalidade é fator-chave, e não tem-se teoria científica ao menos até a presente data. Que viole a causalidade. Nota 4. Ref. 5. Nessas condições os seguintes requisitos são vistos como importantes no entendimento científico. Identificação das causas. Correlação dos eventos as causas precisam ser condizentes com as observações, e as correlações entre observações e evidências devem realmente implicar relação de causa-efeito. Nota 5. Ordem dos eventos as causas precisam preceder no tempo os efeitos observados. Na área da saúde a natureza da associação causal foi formulada por em si e adaptada por Robert Koch em 1870. Para demonstração da relação causal entre micro-organismos e patologias, fundando-se a proposta de Koch basicamente nos mesmos princípios enunciado acima, ou seja, a força da associação, ou conectividade, correlação nem sempre implica causalidade, sequência temporal. Assimetria, transitividade, evidência experimental, previsibilidade e estabilidade dos resultados. Uma maneira linearizada e pragmática de se seguir um método científico está exposto a seguir passo a passo. Vale a pena notar que é apenas uma referência, podendo haver, em acordo com a situação, passos necessários, contudo nesta lista não relacionados ou mesmo passos listados, cujos comprimento não se faz necessário. Na verdade, na maioria dos casos não se seguem todos esses passos, ou mesmo parte deles. O método científico não é uma receita. Ele requer inteligência, imaginação e criatividade. O importante é que os aspectos e elementos apresentados anteriormente estejam presentes. Definir o problema. Estes problemas podem ser de três tipos. 1 – Teóricos que se centra a produzir novas teorias, enquanto que se pretendemos transformar uma situação específica o problema será, 2 – Prático e, finalmente, existem aqueles que se adequam aos dois sendo assim designados, 3 – Teórico Práticos, 5 – Recolhimento de dados, proposta de uma ou mais hipóteses, realização de uma experiência controlada, para testar a validade da, S – Hipótese, S – Análise dos resultados, interpretar os dados e tirar conclusões, o que serve para a formulação de novas hipóteses, publicação dos resultados em monografias, dissertações, teses, artigos ou livros aceitos por universidades e ou reconhecidos pela comunidade científica. Observe-se que nem todas as hipóteses podem ser facilmente confirmadas ou refutadas por experimentos ou evidências e que em muitas áreas do conhecimento o recolhimento de dados e a tentativas de interpretá-los já é uma grande tarefa comum nas ciências humanas e jurídicas, criminologia, contudo a necessidade de fazê-lo inerente à ciência. Ciências humanas – A limitação ética da realização de experimentos com seres humanos, o estudo das subjetividades ou do essencialmente subjetivo, individual e particular psiquismo humano, ou a natureza histórica do objeto das ciências sociais – conduziram os pensadores a distintos caminhos ou proposições de estudo para o método científico. Contudo, parafraseando Minayo, uma base de dados quando bem trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa. Ref. 6. As principais divergências na análise dos resultados de pesquisas em ciências sociais ou humanas se dão no plano da contextualização dos dados ou informações obtidas em campo nos diversos sistemas teóricos, ou seja, conjunto de teorias e leis reconhecidas como consensuais em distintos momentos históricos e ou segmentos das comunidades científicas. Na ciências sociais identifica-se três grandes correntes de pensamentos. Positivismo Auguste e Conte, fenomenologia, fenomenologia do espírito e estruturalismo, materialismo dialético, dialéctica. Para Goethe 6 a individualização das ciências sociais que se deu a partir do século. Schicks trouxe consigo a questão política como problema, mais especificamente o advento do marxismo como a praxis ou possibilidade de intervenção no curso da história. Ainda segundo essa autora, apenas no século XX desenvolveu-se as chamadas metodologias de pesquisa qualitativa não limitadas aos aspectos explicativos da realidade como vistos até então. As metodologias de pesquisa qualitativa, a exemplo do interacionismo simbólico, as etnometodologias e por excelência pesquisa-ação, pesquisa participante, derivam da convicção de que a ação social é fundamental na configuração da sociedade, ou seja, não mais dissociada do processo histórico-político que a conduz. O acidente ver artigo principal serendipidade é comum considerar alguns dos mais importantes avanços na ciência, tais como as descobertas da radioatividade por Henri Becquerel ou da penicilina por Alexander Fleming, como tendo ocorrido por acidente. No entanto, o que é possível afirmar à luz da observação científica é que terão sido parcialmente acidentais, uma vez que as pessoas envolvidas haviam aprendido a pensar cientificamente, estando, portanto, conscientes de que observaram algo novo e interessante. Os progressos da ciência são acompanhados de muitas horas de trabalho cuidadoso, que segue um caminho mais ou menos sistemático na busca de respostas a questões científicas. É este o caminho denominado de método científico. Hipótese A hipótese é uma proposição que se admite de modo provisório como verdadeira e como ponto de partida a partir do qual se pode deduzir, pelas regras da lógica, um conjunto secundário de proposições, que tem por objetivo elucidar o mecanismo associado às evidências e dados experimentais a se explicar. Literalmente pode ser compreendida como uma suposição ou proposição na forma de pergunta, uma conjetura que orienta uma investigação por antecipar características prováveis do objeto investigado e que vale quer pela concordância com os fatos conhecidos quer pela confirmação através de deduções lógicas dessas características, quer pelo confronto com os resultados obtidos via novos caminhos de investigação, novas hipóteses e novos experimentos. No método científico, a proposição de hipóteses é o caminho que deve levar à formulação de uma teoria. O cientista, na sua hipótese, tem dois objetivos explicar um ou geralmente um conjunto de fatos e prever outros acontecimentos e fatos dele decorrentes, deduzir as consequências. A hipótese deverá ser testada frente a fatos obtidos de observações sistemáticas e controladas resultantes de experiências laboratoriais e de pesquisa em campo. Se, após muitas dessas experiências, os resultados obtidos pelos pesquisadores não contrariarem a hipótese, esta então será aceita como válida, promovida a lei se for simples contudo de abrangência geral, integrada à teoria e ao sistema teórico pertinente. A promoção da hipótese ao patamar de integrante de uma teoria ao sistema teórico pertinente não lhe ofere, contudo, o título de dogma. Todas as hipóteses científicas estão em perpétuo teste frente aos fatos naturais, frente aos resultados experimentais e frente aos rigores de consistência lógica com as demais hipóteses aceitas como válidas no presente momento. Uma hipótese indubitável hoje pode ser falsa amanhã, e isto vale para todas as hipóteses científicas, independente dos títulos honoríficos que possuam. Mesmo as leis científicas não passam de meras hipóteses neste contexto. Crenças e método científico Pontos importantes a se considerar são a necessidade da falciabilidade das hipóteses científicas e as consequências advindas desta restrição. Considere como exemplo as seguintes proposições A salamandra e o rato são anfíbios e a massa é verde ou não é verde. A primeira admite os valores lógicos falso e verdadeiro, sendo possível demonstrar que seu valor lógico é em verdade falso ao constatar-se experimentalmente que o rato não é um anfíbio. Contudo a segunda expressão não é testável pois, conforme proposta, ela sempre será verdadeira, independente da cor da massa obtida experimentalmente. Analise com cautela o exemplo e perceba que, em essência, frases não falciáveis não carregam informação útil, ou seria não carregam informação alguma, pois uma informação sempre pode ser falsa ou verdadeira. Por tal a primeira é condizente com uma hipótese científica, a segunda não. Ref 7 Ref 8 Um exemplo de hipótese científica testável e até o presente momento com valor lógico verdadeiro é o valor da velocidade da luz. É uma constante que, independente do referencial inercial adotado, ver relatividade restrita. Ref 9 Esta hipótese é testável pois admite os valores lógicos falso e verdadeiro e pode ser mostrada falsa por experimentos, bastando encontrar-se experimentalmente um referencial inercial onde não se verifique o que ela afirma. Como, contudo, até a presente data, este não foi encontrado, esta é, até a presente data, para todos os efeitos, verdadeira. Ref 9 Ref 10 Seguindo-se os exemplos, mas agora tocando em um assunto delicado para alguns, a hipótese a um Deus transcendental, onisciente, onividente, onipresente e onipotente que controla tudo não é, por princípio, uma hipótese testável frente aos experimentos e fatos naturais pois, qualquer que seja o resultado experimental, ele é condizente com a onisciência, onipotência, onipresença e onividência de Deus, e, conforme postulado pela própria hipótese, Deus diretamente mostra-se inacessível aos experimentos naturais devido à sua transcendência, de forma que se fosse verificado diretamente a existência de Deus por algum experimento, a frase estaria falsa em virtude de sua transcendência ser falsa, e mantida sua transcendência, a frase não é testável, visto que nunca verificou-se a existência direta de Deus sendo em verdade esta razão lógica da transcendência figurar na hipótese e a hipótese é em verdade uma frase não falseável, não testável e por tal transcende também o escopo da ciência. Ref 7 Ref 8 Em resumo Deus não é testável e por tal a ciência não entra no mérito de Deus, sendo a ciência expressamente cética, por definição, Ref 7 Ref 8 Tal consideração coloca praticamente todas as religiões, monoteístas ou não, além do mérito e alheias à ciência. Por definição, não há lugar para as religiões dentro da ciência, embora uma religião possa utilizar-se de conhecimento científico para justificar suas premissas. História Artigo principal, História do método científico Veja também, linha do tempo da história do método científico. Aristóteles, 384-322 Aqui, no que diz respeito ao seu método, Aristóteles é reconhecido como o inventor do método científico por sua análise apurada das implicações lógicas contidas no discurso demonstrativo, que vai muito além da lógica natural e nada deve a quem filosofou antes dele. Ricardo Pozo XI Ibn Elayton, 965-1039 Um polímata, considerado por alguns o pai da metodologia científica moderna, devido à sua ênfase nos dados experimentais e na reprodutibilidade de seus resultados. 12-13 Joanes Kepler, 1571-1630 Kepler mostra seu aguçado senso lógico ao detalhar todo o processo pelo qual ele finalmente chegou à órbita verdadeira. Esta é a maior peça de raciocínio retrodutivo já realizada. C. S. Peirce, C. 1896, no raciocínio de Kepler por meio de hipóteses explicativas 14 Galileu Galilei, 1564-1642 De acordo com Albert Einstein, todo conhecimento da realidade começa com a experiência e termina nela. As proposições obtidas por meios puramente lógicos são completamente vazias em relação à realidade. Por que Galileu viu isso, e particularmente porque ele colocou isso no mundo científico? Ele é o pai da física moderna na verdade, da ciência moderna e como um todo. 15 debates importantes na história da ciência dizem respeito ao racionalismo, especialmente como defendido por René Descartes, indutivismo ou empirismo, como argumentado por Francis Bacon, e ganhando destaque particular com Isaac Newton e seus seguidores, e o hipotético dedutivismo, que ganhou destaque no início do século XIX. O termo método científico surgiu no século XIX, quando um significativo desenvolvimento institucional da ciência estava ocorrendo e terminologias estabelecendo fronteiras claras entre ciência e não-ciência, como cientista e pseudo-ciência, apareceram. 16 – Ao longo das décadas de 1830 e 1850, época em que o baconismo era popular, naturalistas como William Welle, Bonnie Herschel, Bonnie Stuart Mill se envolveram em debates sobre indução e fatos e se concentraram em como gerar conhecimento. 16 – No final do século XIX e início do século XX, o debate sobre realismo versus antirrealismo foi conduzido como poderosas teorias científicas estendidas além do reino do observável. O termo método científico tornou-se popular no século XX, aparecendo em dicionários e livros de ciências, embora houvesse pouco consenso científico sobre seu significado. 16 – Embora tenha havido um crescimento em meados do século XX, nas décadas de 1960 e 1970, vários filósofos da ciência influentes, como Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, questionaram a universalidade do método científico e, ao fazê-lo, substituíram amplamente o noção de ciência como um método homogêneo e universal com a de ser uma prática heterogênea e local. 16 – Em particular, Paul Feyerabend, na primeira edição de 1975 de seu livro Lagast Method, argumentou contra a existência de quaisquer regras universais da ciência. 17 – Exemplos posteriores incluem o ensaio do Fisiculismo Linde 2013 – Não há método científico 18 – E o capítulo do historiador da ciência Daniel Tuch no livro de 2015 – Newton Cepo – Andiotermites about science, que concluiu que o método científico é um mito. Ou, na melhor das hipóteses, o medialização. 19 – Os filósofos Robert Nola e Howard Sankey, em seu livro de 2007, Teorias do Método Científico, disseram que os debates sobre o método científico continuam, e argumentaram que Feyerabend, apesar do título de control método, aceitou certas regras de método e tentou justificar essas regras com uma metametodologia. 20 – Visão geral O exemplo de DNA abaixo é uma sinopse desse método. O método científico é o processo pelo qual a ciência é realizada. 21 – Como em outras áreas de investigação, a ciência, por meio do método científico, pode construir sobre o conhecimento anterior e desenvolver uma compreensão mais sofisticada de seus tópicos de estudo ao longo do tempo. 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – Este modelo pode ser visto como a base da revolução científica. 28 – O elemento onipresente no método científico é o empirismo. Isso se opõe a formas rigorosas de racionalismo. O método científico incorpora que a razão por si só não pode resolver um problema científico. Uma formulação forte do método científico nem sempre está alinhada com uma forma de empirismo em que os dados empíricos são apresentados na forma de experiência ou outras formas abstratas de conhecimento, na prática científica atual, entretanto, uso de modelagem científica e a confiança em tipologias e teorias abstratas são normalmente aceitos. O método científico é necessariamente também uma expressão de uma oposição às afirmações de que, por exemplo, revelação, dogma político ou religioso, apelos à tradição, crenças comumente sustentadas, bom senso ou, o que é mais importante, teorias sustentadas atualmente, são os únicos meios possíveis de demonstrar a verdade. Diferentes expressões iniciais do empirismo e do método científico podem ser encontradas ao longo da história, por exemplo, com os antigos estoicos, Epicuro, 29 e Alhazen, 30 Roger Bacon e William de Ocão. A partir do século XVI, experimentos foram defendidos por Francis Bacon e realizados por Jean-Baptiste Adela Porta, 31 Joanes Kepler, 32 e Galileu Galilei. 33 houve um desenvolvimento particular auxiliado por trabalhos teóricos de Francisco Sanches, 34 Donnie Locke, George Berkeley e David Hume. O modelo hipotético-dedutivo 35 formulado no século XX, é o ideal, embora tenha sofrido uma revisão significativa desde a primeira proposta, para uma discussão mais formal, ver elementos do método científico. Estado, 2017, argumenta que é um erro tentar seguir regras 36 que são mais bem aprendidas por meio do estudo cuidadoso de exemplos de investigação científica. Processar o processo geral envolve fazer conjecturas, hipóteses, derivar previsões delas como consequências lógicas e, em seguida, realizar experimentos com base nessas previsões para determinar se a conjectura original estava correta. 4 No entanto, existem dificuldades em uma declaração de método estereotipada. Embora o método científico seja frequentemente apresentado como uma sequência fixa de etapas, essas ações são mais bem consideradas como princípios gerais. 9 Nem todas as etapas ocorrem em todas as investigações científicas, nem no mesmo grau, e nem sempre são realizadas na mesma ordem. Conforme observado pelo cientista e filósofo William Weill, 1794-1866, invenção, sagacidade e gênida são necessários em cada etapa. Formulação de uma questão A pergunta pode referir-se à explicação de uma observação específica, como em por que o céu é azul, mas também pode ser aberto, como em como posso criar um medicamento para curar esta doença específica. Esse estágio frequentemente envolve encontrar e avaliar evidências de experimentos anteriores, observações ou afirmações científicas pessoais, bem como o trabalho de outros cientistas. Se a resposta já for conhecida, uma pergunta diferente pode ser feita com base nas evidências. Ao aplicar o método científico à pesquisa, determinar uma boa pergunta pode ser muito difícil e afetará o resultado da investigação. 37 Hipótese Uma hipótese é uma conjectura, baseada no conhecimento obtido durante a formulação da pergunta, que pode explicar qualquer comportamento dado. A hipótese pode ser muito específica, por exemplo, o princípio de equivalência de Einstein ou Francis Crick DNA faz na faz proteína, 38 ou pode ser amplo, por exemplo, espécies desconhecidas de vida habitam nas profundezas inexploradas dos oceanos. Uma hipótese estatística é uma conjectura sobre uma determinada população estatística. Por exemplo, a população pode ser pessoas com uma doença específica. A conjectura pode ser que um novo medicamento irá curar a doença em algumas dessas pessoas. Os termos comumente associados às hipóteses estatísticas são hipótese nula e hipótese alternativa. Uma hipótese nula é a conjectura de que a hipótese estatística é falsa, por exemplo, que o novo medicamento não faz nada e que qualquer cura é causada pelo acaso. Os pesquisadores normalmente desejam mostrar que a hipótese nula é falsa. A hipótese alternativa é o resultado desejado, que a droga tem um desempenho melhor do que o acaso. Um último ponto, uma hipótese científica deve ser falseável, o que significa que se pode identificar o resultado possível de um experimento que conflita com as previsões deduzidas da hipótese, caso contrário, não pode ser testado de forma significativa. Predição Esta etapa envolve determinar as consequências lógicas da hipótese. Uma ou mais previsões são então selecionadas para testes adicionais. Quanto mais improvável que uma previsão fosse correta simplesmente por coincidência, mais convincente ela seria se a previsão fosse cumprida, a evidência também é mais forte se a resposta à previsão ainda não for conhecida, devido aos efeitos do viés retrospectivo, ver também pós-previsão. Idealmente, a previsão também deve distinguir a hipótese de alternativas prováveis. Se duas hipóteses fazem a mesma previsão, observar que a previsão está correta não é evidência para uma em relação à outra. Essas afirmações sobre a força relativa da evidência podem ser derivadas matematicamente usando o teorema de Bayes. 39. Testando esta é uma investigação para saber se o mundo real se comporta conforme previsto pela hipótese. Cientistas, e outras pessoas, testam hipóteses conduzindo experimentos. O objetivo de um experimento é determinar se as observações do mundo real concordam ou conflitam com as previsões derivadas de uma hipótese. Se eles concordarem, a confiança na hipótese aumenta, caso contrário, diminui. A concordância não garante que a hipótese seja verdadeira, experimentos futuros podem revelar problemas. Cario Popero aconselhou os cientistas a tentar falsificar hipóteses, ou seja, a procurar e testar os experimentos que parecem mais duvidosos. Um grande número de confirmações bem-sucedidas não convence se surgirem de experimentos que evitam riscos. 7. Os experimentos devem ser projetados para minimizar possíveis erros, especialmente por meio do uso de controles científicos apropriados. Por exemplo, os testes de tratamentos médicos são comumente executados como testes duplo-cegos. O pessoal de teste, que pode involuntariamente revelar às cobaias quais amostras são os medicamentos de teste desejados e quais são os placebos, não sabe quais são quais. Essas dicas podem distorcer as respostas dos sujeitos do teste. Além disso, o fracasso de um experimento não significa necessariamente que a hipótese seja falsa. Os experimentos sempre dependem de várias hipóteses, por exemplo, que o equipamento de teste está funcionando corretamente, e uma falha pode ser uma falha de uma das hipóteses auxiliares. Veja a tese de Duenckini. Os experimentos podem ser conduzidos em um laboratório de faculdade, em uma mesa de cozinha, no grande colisor de Hadrons do CERN, no fundo de um oceano, em Marte, usando um dos rovers em funcionamento, e assim por diante. Astrônomos fazem experimentos em busca de planetas ao redor de estrelas distantes. Finalmente, a maioria dos experimentos individuais aborda tópicos altamente específicos por razões de praticidade. Como resultado, as evidências sobre tópicos mais amplos geralmente são acumuladas gradualmente. A análise isso envolve determinar o que os resultados do experimento mostram e decidir as próximas ações a serem realizadas. As previsões da hipótese são comparadas com as da hipótese nula, para determinar qual é mais capaz de explicar os dados. Nos casos em que um experimento é repetido muitas vezes, uma análise estatística, como um teste que quadrado pode ser necessário. Se a evidência falsificou a hipótese, uma nova hipótese é necessária. Se o experimento apoiar a hipótese, mas a evidência não for forte o suficiente para alta confiança, outras previsões da hipótese devem ser testadas. Uma vez que uma hipótese é fortemente apoiada por evidências, uma nova pergunta pode ser feita para fornecer mais informações sobre o mesmo tópico. Evidências de outros cientistas e experiências são frequentemente incorporadas em qualquer estágio do processo. Dependendo da complexidade do experimento, muitas iterações podem ser necessárias para reunir evidências suficientes para responder a uma pergunta com confiança ou para construir muitas respostas a perguntas altamente específicas a fim de responder a uma única pergunta mais ampla. Exemplo de DNA. Os elementos básicos do método científico são ilustrados pelo seguinte exemplo da descoberta da estrutura do DNA. Pergunta. A investigação anterior do DNA determinou sua composição química, os quatro nucleotídeos, a estrutura de cada nucleotídeo individual e outras propriedades. Padrões de difração de raios-x de DNA por Florence Bell em seu doutorado, tese, 1939, foram semelhantes, embora não tão boas quanto, foto 51, mas esta pesquisa foi interrompida pelos eventos da Segunda Guerra Mundial. O DNA foi identificado como o portador da informação genética pelo experimento Averima Cleodin Cartier em 1944, 40 mais o mecanismo de como a informação genética era armazenada no DNA não era claro. Hipótese. Linus Pauling, Francis Crick e James de Watson levantaram a hipótese de que o DNA tinha uma estrutura helicoidal. 41. Previsão. Se o DNA tivesse uma estrutura helicoidal, seu padrão de difração de raios-x seria em forma de x, 42, 43. Esta previsão foi determinada usando a matemática da transformada da hélice, que foi derivada por Cochran, Crick e Van de 44, independentemente por Stokes. Essa previsão era uma construção matemática, completamente independente do problema biológico em questão. Experiência. Rosalind Franklin usou DNA puro para realizar difração de raios-x para produzir a foto 51. Os resultados mostraram um formato de x-análise. Quando Watson viu o padrão de difração detalhado, ele imediatamente o reconheceu como uma hélice. 45, 46. Ele e Crick então produziram seu modelo, usando essas informações junto com as informações anteriormente conhecidas sobre a composição do DNA, especialmente as regras de pareamento de bases de Chargaff. 47. A descoberta tornou-se o ponto de partida para muitos outros estudos envolvendo o material genético, como no campo da genética molecular, e ganhou o prêmio Nobel em 1962. Cada etapa de exemplo não é examinada com mais detalhes posteriormente no artigo. Outros componentes. O método científico também inclui outros componentes necessários, mesmo quando todas as iterações das etapas acima foram concluídas. 48. Replicação. Se um experimento não pode ser repetido para produzir os mesmos resultados, isso significa que os resultados originais podem estar errados. Como resultado, é como que um único experimento seja realizado várias vezes, especialmente quando há variáveis não controladas ou outros indícios de erro experimental. Para resultados significativos ou surpreendentes, outros cientistas também podem tentar replicar os resultados por si próprios, especialmente se esses resultados forem importantes para seu próprio trabalho. 49. A replicação tornou-se uma questão controversa na ciência social e biomédica, onde os tratamentos são administrados a grupos de indivíduos. Normalmente, um grupo experimental recebe o tratamento, como medicamento, e o grupo de controle recebe um placebo. Bonnie O'Homme diz em 2005 apontou que o método usado levou a muitas descobertas que não podem ser replicadas. 50. Crítica externa. O processo de revisão por pares envolve a avaliação do experimento por especialistas, que normalmente dão suas opiniões anonimamente. Alguns periódicos solicitam que o experimentador forneça listas de possíveis revisores pares, especialmente se o campo for altamente especializado. A revisão por pares não certifica a exatidão dos resultados, apenas que, na opinião do revisor, os próprios experimentos foram sólidos, com base na descrição fornecida pelo experimentador. Se o trabalho for aprovado na revisão por pares, o que ocasionalmente pode exigir novos experimentos solicitados pelos revisores, ele será publicado em uma revista científica revisada por pares. A revista específica que publica os resultados indica a qualidade percebida do trabalho. 51. Registro e compartilhamento de dados. Os cientistas normalmente são cuidadosos ao registrar seus dados, um requisito promovido por Ludwig Fleck, 1896, 1961, e outros. 52. Embora não seja normalmente necessário, eles podem ser solicitados a fornecer esses dados a outros cientistas que desejam replicar seus resultados originais, ou partes de seus resultados originais, estendendo-se ao compartilhamento de quaisquer amostras experimentais que possam ser difíceis de obter. 53. Inquérito científico. A investigação científica geralmente visa obter conhecimento na forma de explicações testáveis que os cientistas podem usar para prever os resultados de experimentos futuros. Isso permite que os cientistas obtenham uma melhor compreensão do tópico em estudo e, posteriormente, usem essa compreensão para intervir em seus mecanismos causais, como para curar doenças. Quanto melhor uma explicação para fazer previsões, mais útil ela pode ser e mais provavelmente continuará a explicar um corpo de evidências melhor do que suas alternativas. As explicações mais bem-sucedidas àquelas que explicam e fazem previsões precisas em uma ampla gama de circunstâncias são frequentemente chamadas de teorias científicas. A maioria dos resultados experimentais não produz grandes mudanças na compreensão humana, melhorias na compreensão científica teórica normalmente resultam de um processo gradual de desenvolvimento ao longo do tempo, às vezes em diferentes domínios da ciência. 54. Os modelos científicos variam na extensão em que foram testados experimentalmente e por quanto tempo, e em sua aceitação na comunidade científica. Em geral, as explicações tornam-se aceitas com o tempo, conforme as evidências se acumulam sobre um determinado tópico, e a explicação em questão se mostra mais poderosa do que suas alternativas para explicar as evidências. Frequentemente, os pesquisadores subsequentes reformulam as explicações ao longo do tempo, ou combinam as explicações para produzir novas explicações. Houve o método científico em termos de um algoritmo evolutivo aplicado à ciência e tecnologia. 55. Propriedades da investigação científica O conhecimento científico está intimamente ligado às descobertas empíricas e pode permanecer sujeito à falsificação se novas observações experimentais forem incompatíveis com o que é encontrado. Ou seja, nenhuma teoria pode ser considerada final, uma vez que novas evidências problemáticas podem ser descobertas. Se tal evidência fora encontrada, uma nova teoria pode ser proposta, ou, mais comumente, é descoberto que modificações na teoria anterior são suficientes para explicar a nova evidência. A força de uma teoria pode ser argumentada por quem? Para se relacionar com quanto tempo ele persistiu sem grandes alterações em seus princípios fundamentais. As teorias também podem ser subsumidas por outras teorias. Por exemplo, as leis de Newton explicaram milhares de anos de observações científicas dos planetas quase perfeitamente. No entanto, essas leis foram então determinadas como casos especiais de uma teoria mais geral, relatividade, que explicava ambas as exceções, anteriormente inexplicadas, as leis de Newton e Previa explicava outras observações, como a deflexão da luz pela gravidade. Assim, em certos casos, observações científicas independentes e não conectadas podem ser conectadas umas às outras, unificadas por princípios de crescente poder explicativo. 56 e 57. Uma vez que as novas teorias podem ser mais abrangentes do que as que as precederam e, portanto, ser capazes de explicar mais do que as anteriores, as teorias sucessoras podem ser capazes de atender a um padrão mais elevado explicando um corpo maior de observações do que suas predecessoras. 56. Por exemplo, a teoria da evolução explica a diversidade da vida na Terra, como as espécies se adaptam a seus ambientes e muitos outros padrões observados no mundo natural. 58 e 59. Sua modificação principal mais recente foi a unificação com a genética para formar a síntese evolutiva moderna. Em modificações subsequentes, ele também incluiu aspectos de muitos outros campos, como bioquímica e biologia molecular. Crenças e preconceitos. O galope voador mostrado por esta pintura, Theodor Igerichaut, 1821, é falsificado, veja abaixo. As fotografias de um hibride de Theorce e Motion, 1878, foram usadas para responder à questão de se todas as quatro patas de um cavalo a galope estão sempre fora do chão ao mesmo tempo. Isso demonstra uso da fotografia como uma ferramenta experimental na ciência. A metodologia científica frequentemente direciona que as hipóteses sejam testadas em condições controladas, sempre que possível. Isso é frequentemente possível em certas áreas, como nas ciências biológicas, e mais difícil em outras áreas, como na astronomia. A prática do controle experimental e da reprodutibilidade pode ter o efeito de diminuir os efeitos potencialmente prejudiciais das circunstâncias e, até certo ponto, do preconceito pessoal. Por exemplo, crenças pré-existentes podem alterar a interpretação dos resultados, como no viés de confirmação. Esta é uma heurística que leva uma pessoa com uma crença particular a ver as coisas como um reforço de sua crença, mesmo que outro observador possa discordar. Em outras palavras, as pessoas tendem a observar o que esperam observar. Um exemplo histórico é a crença de que as patas de um cavalo a galope são abertas no ponto em que nenhuma das patas do cavalo toca o solo, a ponto de essa imagem ser incluída nas pinturas de seus apoiadores. No entanto, as primeiras fotos do galope de um cavalo, de Adweard no Ibride, mostraram que isso era falso e que, em vez disso, as pernas estão juntas. 60. Outro viés humano importante que desempenha um papel é a preferência por declarações novas e surpreendentes, verá pela novidade, que podem resultar em uma busca por evidências de que o novo é verdadeiro. 61. Crenças mal atestadas podem ser acreditadas e postas em prática por meio de uma heurística menos rigorosa. 62. Goldaber e Nieto publicaram em 2010 a observação de que se estruturas teóricas com muitos assuntos próximos são descritos conectando conceitos teóricos, então a estrutura teórica adquire uma robustez que torna cada vez mais difícil, embora certamente nunca impossível de derrubar. 57. Quando uma narrativa é construída, seus elementos se tornam mais fáceis de acreditar. 63. Para mais informações sobre a falácia narrativa, veja também Fleck 1979, p. 27. Palavras e ideias são originalmente equivalências fonéticas e mentais das experiências que coincidem com elas. . Tais proto-ideias são a princípio sempre muito amplas e insuficientemente especializadas. . Outrora um sistema estruturalmente completo e fechado de opiniões consistindo em muitos detalhes e relações foram formados, ele oferece resistência duradoura a qualquer coisa que o contradiga. Às vezes, estes têm seus elementos assumidos a priori, ou contêm alguma outra falha lógica ou metodológica no processo que os produziu em última instância. Donald M. Mackay analisou esses elementos em termos de limites para a precisão da medição e os relacionou a elementos instrumentais em uma categoria de medição. . Elementos do método científico existem diferentes maneiras de delinear o método básico usado para a investigação científica. A comunidade científica e os filósofos da ciência geralmente concordam com a seguinte classificação dos componentes do método. Esses elementos metodológicos e a organização dos procedimentos tendem a ser mais característicos das ciências naturais do que das ciências sociais. No entanto, o ciclo de formulação de hipóteses, teste e análise de resultados e formulação de novas hipóteses, será semelhante ao ciclo descrito a seguir. O método científico é um processo iterativo e cíclico por meio do qual as informações são continuamente revisadas. 65-66 é geralmente reconhecido por desenvolver avanços no conhecimento por meio dos seguintes elementos, em combinações ou contribuições variadas, 67-68. Caracterizações, observações, definições e medidas do objeto de investigação, hipóteses, explicações teóricas, hipotéticas de observações e medições do assunto, predições, raciocínio indutivo e dedutivo da hipótese ou teoria, experiências, testes de todos os itens acima, cada elemento do método científico está sujeito à revisão por pares para possíveis erros. Essas atividades não descrevem tudo o que os cientistas fazem, mas se aplicam principalmente a ciências experimentais, por exemplo, física, química e biologia. Os elementos acima são frequentemente ensinados no sistema educacional como método científico. 69. O método científico não é uma receita única, requer inteligência, imaginação e criatividade. 70. Nesse sentido, não é um conjunto estúpido de padrões e procedimentos a seguir, mas sim um ciclo contínuo, desenvolvendo constantemente modelos e métodos mais úteis, precisos e abrangentes. Por exemplo, quando Einstein desenvolveu as teorias da relatividade geral e especial, ele não refutou ou descartou de forma alguma os principia de Newton. Ao contrário, se o astronomicamente massivo, o leve como uma pena e o extremamente rápido forem removidos das teorias de Einstein. Todos os fenômenos que Newton não poderia ter observado as equações de Newton são o que resta. As teorias de Einstein são expansões e refinamentos das teorias de Newton e, assim, aumentam a confiança no trabalho de Newton. Um esquema linearizado e pragmático dos quatro pontos acima às vezes é oferecido como uma diretriz para prosseguir. 70. Defina uma pergunta. Reúna informações e recursos. Observe, forme uma hipótese explicativa. Teste a hipótese. Realizando um experimento e coletando dados de maneira reproduzível. Analise os dados. Interprete os dados e tire conclusões que sirvam de ponto de partida para novas hipóteses. Publicar resultados. Reteste, frequentemente feito por outros cientistas, o ciclo iterativo inerente a este método passo. A passo vai do ponto 3 ao 6 e volta ao 3 novamente. Embora esse esquema descreva o método típico de hipótese. Teste, 72. Vários filósofos, historiadores e sociólogos da ciência, incluindo Paul Feyerabend, afirmam que tais descrições de método científico têm pouca relação com as maneiras como a ciência é realmente praticada. Caracterizações. O método científico depende de caracterizações cada vez mais sofisticadas dos objetos de investigação. Os temas também podem ser chamados de problemas não resolvidos ou as incógnitas. Por exemplo, Benjamin Franklin conjecturou, corretamente, que o fogo de Santelmo estava elétrica na natureza, mas que tomou uma longa série de experiências e mudanças teóricas para estabelecer esta. Ao buscar as propriedades pertinentes dos sujeitos, uma reflexão cuidadosa também pode implicar algumas definições e observações. As observações frequentemente exigem medidas e ou contagens cuidadosas. A coleta sistemática e cuidadosa de medições ou contagens de quantidades relevantes costuma ser a diferença crítica entre as pseudociências, como a alquimia, e as ciências, como a química ou a biologia. As medições científicas são geralmente tabuladas, representadas em gráfico ou mapeadas, e manipulações estatísticas, como correlação e regressão, realizadas nelas. As medições podem ser feitas em um ambiente controlado, como um laboratório, ou feitas em objetos mais ou menos inacessíveis ou não manipuláveis, como estrelas ou populações humanas. As medições geralmente requerem instrumentos científicos especializados, como termômetros, espectroscópios, aceleradores de partículas ou voltímetros, e o progresso de um campo científico geralmente está intimamente ligado à sua invenção e aprimoramento. Não estou acostumado a dizer nada com certeza depois de apenas uma ou duas observações. Andreas Vesalius, 1546, 73. Incertezas medições em trabalhos científicos também são geralmente acompanhadas por estimativas de sua incerteza. A incerteza é frequentemente estimada por meio de medições repetidas da quantidade desejada. As incertezas também podem ser calculadas levando-se em consideração as incertezas das quantidades subjacentes individuais usadas. Contagens de coisas, como o número de pessoas em uma nação em um determinado momento, também podem ter uma incerteza devido às limitações de coleta de dados. Ou as contagens podem representar uma amostra de quantidades desejadas, com uma incerteza que depende do método de amostragem usado e do número de amostras tomadas. Definição As medições exigem uso de definições operacionais de quantidades relevantes. Ou seja, uma quantidade científica é descrita ou definida pela forma como é medida, em oposição a alguma definição mais vaga, inechata ou idealizada. Por exemplo, a corrente elétrica, medida em amperes, pode ser definida operacionalmente em termos da massa de prata depositada em um determinado tempo em um eletrodo em um dispositivo eletroquímico que é descrito em alguns detalhes. A definição operacional de uma coisa muitas vezes depende de comparações com padrões. A definição operacional de massa, em última análise, depende do uso de um artefato, como um quilograma particular de platina irídio mantido em um laboratório na França. A definição científica de um termo às vezes difere substancialmente de seu uso de linguagem natural. Por exemplo, massa e peso se sobrepõem em significado no discurso comum, mas têm significados distintos na mecânica. Quantidades científicas são frequentemente caracterizadas por suas unidades de medida que podem ser posteriormente descritas em termos de unidades físicas convencionais ao comunicar o trabalho. Novas teorias às vezes são desenvolvidas depois de perceber que certos termos não foram previamente definidos de forma suficientemente clara. Por exemplo, o primeiro artigo de Albert Einstein sobre relatividade começa definindo simultaneidade e os meios para determinar o comprimento. Essas ideias foram puladas por Isaac Newton com, eu não defino tempo, espaço, lugar e movimento, como sendo bem conhecidos por todos. O artigo de Einstein então demonstra que eles, a saber, tempo absoluto e comprimento independente do movimento, eram aproximações. Francis Crick adverte-nos que ao caracterizar um sujeito, entretanto, pode ser prematuro definir algo quando este permanece mal compreendido. 74 No estudo da consciência de Crick, ele realmente achou mais fácil estudar a percepção no sistema visual, ao invés de estudar o livre-arbítrio, por exemplo. Seu exemplo de advertência foi o gene. O gene era muito mais mal compreendido antes da descoberta pioneira de Watson e Crick da estrutura do DNA. Teria sido contraproducente gastar muito tempo na definição do gene, antes deles. Caracterizações de DNA A história da descoberta da estrutura do DNA é um exemplo clássico dos elementos do método científico. Em 1950 sabia-se que a herança genética tinha uma descrição matemática, a partir dos estudos de Gregor Mindel, e que o DNA continha informações genéticas, princípio transformador de Oswald e Averi 40 Mas o mecanismo de armazenamento de informações genéticas, ou seja, genes, no DNA não estava claro. Pesquisadores do laboratório de Bragg na Universidade de Cambridge fizeram imagens de difração de raios-x de várias moléculas, começando com cristais de sal, e prosseguindo para substâncias mais complicadas. Por meio de pistas meticulosamente montadas ao longo de décadas, a partir de sua composição química, determinou-se que seria possível caracterizar a estrutura física do DNA e que as imagens de raios-x seriam o veículo 75-2. Hipóteses de DNA Outro exemplo, precessão de Mercúrio. Precessão do pirelio exagerada no caso de Mercúrio, mas observada no caso de S. 2 segundos apsidal precessão em volta sagitário a 76. O elemento de caracterização pode exigir um estudo extenso-extenso, até mesmo séculos. Demorou milhares de anos de medições, desde os astrônomos caldeus, indianos, persas, gregos, árabes e europeus, para registrar totalmente o movimento do planeta Terra. Newton foi capaz de incluir essas medições nas consequências de suas leis do movimento. Mas o pirelio do planeta Mercury S. Orbita exigiu uma precessão que não pode ser totalmente explicada pelas leis do movimento de Newton. Ver diagrama direita, como Leverrier apontou em 1859, a diferença observada para a precessão de Mercúrio entre a teoria newtoniana e a observação foi uma das coisas que ocorreram a Albert Einstein como um possível teste inicial de sua teoria da relatividade geral. Seus cálculos relativísticos combinavam muito mais com a observação do que a teoria newtoniana. A diferença é de aproximadamente 43 segundos de arco por século. Desenvolvimento de hipóteses Artigo principal, formação de hipóteses Uma hipótese é uma explicação sugerida de um fenômeno ou, alternativamente, uma proposta fundamentada que sugere uma possível correlação entre ou entre um conjunto de fenômenos. Normalmente, as hipóteses têm a forma de um modelo matemático. Às vezes, mas não sempre, também podem ser formulados como enunciados existenciais, afirmando que alguma instância particular do fenômeno em estudo possui algumas explicações causais e características, que têm a forma geral de enunciados universais, afirmando que toda instância do fenômeno tem uma característica particular. Os cientistas são livres para usar quaisquer recursos de que disponham sua própria criatividade, ideias de outros campos, raciocínio indutivo, inferência baesiana e assim por diante para imaginar possíveis explicações para um fenômeno em estudo. Albert Einstein observou certa vez que não existe uma ponte lógica entre os fenômenos e seus princípios teóricos. 77 Charles Sanders Peirce, pegando emprestado uma página de Aristóteles, Prior Analytics, 2, 25, descreveu os estágios incipientes da investigação, instigados pela irritação da dúvida para arriscar uma suposição plausível, como raciocínio abdutivo. A história da ciência está repleta de histórias de cientistas que reivindicam um ampejo de inspiração, ou um palpite, que os motivou a buscar evidências para apoiar ou refutar sua ideia. Michael Polany fez dessa criatividade a peça central de sua discussão sobre metodologia. William Lea observa que 78 O sucesso de uma hipótese, ou seu serviço à ciência, não reside simplesmente em sua verdade percebida, ou poder de deslocar, subsumir ou reduzir uma ideia predecessora, mas talvez mais em sua capacidade de estimular a pesquisa que iluminará suposições calvas e áreas de imprecisão. Em geral, os cientistas tendem a procurar teorias que sejam elegantes ou bonitas. Os cientistas costumam usar esses termos para se referir a uma teoria que está de acordo com os fatos conhecidos, mas, no entanto, é relativamente simples e fácil de manusear. A navalha de Ockham serve como regra prática para escolher a mais desejável entre um grupo de hipóteses igualmente explicativas. Para minimizar o viés de confirmação que resulta de considerar uma única hipótese, uma inferência forte enfatiza a necessidade de considerar múltiplas hipóteses alternativas. 79 Hipóteses de DNA Linus Pauling propôs que o DNA pode ser uma hélice tripla. 80 Esta hipótese também foi considerada por Francis Crick e James de Watson, mas foi descartada. Quando Watson e Crick souberam da hipótese de Pauling, eles entenderam a partir dos dados existentes que Pauling estava errado. 81 Que Pauling logo admitiria suas dificuldades com essa estrutura. Então, a corrida começou para descobrir a estrutura correta, exceto que Pauling não percebeu na hora que ele estava em uma corrida. 3 Previsões de DNA Predições de hipótese Artigo principal, Predição em ciência Qualquer hipótese útil permitirá previsões, por raciocínio incluindo raciocínio dedutivo. Pode prever o resultado de um experimento em um ambiente de laboratório ou a observação de um fenômeno na natureza. A previsão também pode ser estatística e lidar apenas com probabilidades. É essencial que o resultado do teste de tal previsão seja atualmente desconhecido. Somente nesse caso um resultado bem sucedido aumenta a probabilidade de que a hipótese seja verdadeira. Se o resultado já for conhecido, ele é chamado de consequência e já deveria ter sido considerado durante a formulação da hipótese. Se as previsões não são acessíveis por observação ou experiência, a hipótese ainda não é testável e, portanto, permanecerá até certo ponto não científica em um sentido estrito. Uma nova tecnologia ou teoria pode tornar os experimentos necessários viáveis. Por exemplo, embora uma hipótese sobre a existência de outras espécies inteligentes possa ser convincente com especulações com base científica, não há experimento conhecido que possa testar essa hipótese. Portanto, a própria ciência pode ter pouco a dizer sobre essa possibilidade. No futuro, uma nova técnica pode permitir o teste experimental e a especulação então se tornaria parte da ciência aceita. Previsões de DNA James D. Watson, Francis Crick e outros levantaram a hipótese de que o DNA tinha uma estrutura helicoidal. Isso implicava que o padrão de difração de raios X do DNA seria em forma de X. 4382. Esta previsão seguiu o trabalho de Cochran, Crick e Van de 44, independentemente por Stokes. O teorema de Cochran Crick e Van de Stokes forneceu uma explicação matemática para a observação empírica de que a difração de estruturas helicoidais produz padrões em forma de X. Em seu primeiro artigo, Watson e Crick também notaram que a estrutura de dupla hélice que eles propuseram fornecia um mecanismo simples para a replicação do DNA. Escrevendo, não escapou a nossa observação que o par específico que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo de cópia para o gene material. 83. 4. Experimentos de DNA. Outro exemplo, Relatividade geral. Previsão de Einstein. 1907. A luz se curva em um campo gravitacional. A teoria da relatividade geral de Einstein faz várias previsões específicas sobre a estrutura observável do espaço-tempo, como que a luz se curva em um campo gravitacional e que a quantidade de curvatura depende de uma maneira precisa da força desse campo gravitacional. As observações de Arthur Eddington feitas durante um eclipse solar de 1919 apoiaram a relatividade geral em vez da gravitação newtoniana. 84. Experimentos. Artigo principal, experimento uma vez feitas as previsões, elas podem ser buscadas por meio de experimentos. Se os resultados do teste contradizem as previsões, as hipóteses que os envolvem são questionadas e se tornam menos sustentáveis. Às vezes, os experimentos são conduzidos incorretamente ou não são muito bem planejados quando comparados a um experimento crucial. Se os resultados experimentais confirmam as previsões, então as hipóteses são consideradas mais prováveis de serem corretas, mas ainda podem estar erradas e continuar a ser sujeitas a testes adicionais. O controle experimental é uma técnica para lidar com o erro de observação. Essa técnica usa o contraste entre várias amostras, ou observações, em condições diferentes para ver o que varia ou o que permanece o mesmo. Variamos as condições para cada medição, para ajudar a isolar o que mudou. Os cânones de 1000 podem nos ajudar a descobrir qual é o fator importante. 85. Análise fatorial é uma técnica para descobrir o fator importante em um efeito. Dependendo das previsões, os experimentos podem ter diferentes formas. Pode ser um experimento clássico em um ambiente de laboratório, um estudo duplo-cego ou uma escavação arqueológica. Até mesmo pegar um avião de Nova York e a Paris é um experimento que testa as hipóteses aerodinâmicas usadas para construir o avião. Os cientistas assumem uma atitude de abertura e responsabilidade por parte daqueles que conduzem um experimento. A manutenção de registros detalhados é essencial para auxiliar no registro e relato dos resultados experimentais, além de apoiar a eficácia e integridade do procedimento. Eles também ajudarão na reprodução dos resultados experimentais, provavelmente por outros. Traços dessa abordagem podem ser vistos no trabalho de Parchus 190-120 e aqui, ao determinar o valor para a precessão na Terra, enquanto experimentos controlados podem ser vistos nos trabalhos de Giribini em 721-815-C. Albatani 853-929, Calhazen 965-1039-86. Experimentos de DNA Watson e Crick mostraram uma proposta inicial, e incorreta, para a estrutura do DNA a uma equipe do King's College Rosalind Franklin, Maurício Wilkins e Raymond Gosling. Franklin imediatamente identificou as falhas relacionadas ao conteúdo de água. Mais tarde, Watson viu as imagens detalhadas de difração de raios-x de Franklin, que mostraram uma forma de X. 87 foi capaz de confirmar que a estrutura era helicoidal. 45-46 Isso reacendeu a construção da maquete de Watson e Crick e levou a estrutura correta. 1. Caracterizações de DNA Avaliação e melhoria O método científico é iterativo. Em qualquer estágio, é possível refinar sua exatidão e precisão, de modo que alguma consideração leve o cientista a repetir uma parte anterior do processo. O fracasso em desenvolver uma hipótese interessante pode levar um cientista a redefinir o assunto em consideração. A falha de uma hipótese em produzir previsões interessantes e testáveis pode levar à reconsideração da hipótese ou da definição do assunto. A falha de um experimento em produzir resultados interessantes pode levar um cientista a reconsiderar o método experimental, a hipótese ou a definição do assunto. Outros cientistas podem iniciar suas próprias pesquisas e entrar no processo em qualquer estágio. Eles podem adotar a caracterização e formular suas próprias hipóteses, ou podem adotar a hipótese e deduzir suas próprias previsões. Frequentemente, o experimento não é feito pela pessoa que fez a previsão, e a caracterização é baseada em experimentos feitos por outra pessoa. Resultados publicados de experimentos também podem servir como uma hipótese prevendo sua própria reprodutibilidade. Iterações de DNA Após considerável experimentação infrutífera, sendo desencorajado por seu superior de continuar, e numerosos começos falsos, 88, 89 e 90 Watson e Crick foram capazes de inferir a estrutura essencial do DNA por modelagem concreta das formas físicas dos nucleotídeos que compreendê-lo. 47 e 91 eles foram guiados pelos comprimentos de ligação que foram deduzidos por Linus Pauling e pelas imagens de difração de raios-x de Rosalind Franklin. Exemplo de DNA Confirmação à ciência é um empreendimento social, e o trabalho científico tende a ser aceito pela comunidade científica quando confirmado. Crucialmente, os resultados experimentais e teóricos devem ser reproduzidos por outros dentro da comunidade científica. Os pesquisadores deram suas vidas por esta visão, George William Richemani foi morto por um raio esférico, 1753, ao tentar replicar o experimento de empinar pipa de 1752 de Benjamin Franklin, 92. Para se proteger contra dados científicos e fraudulentos, agências governamentais de fomento à pesquisa, como a National Science Foundation, e periódicos científicos, incluindo Nature Science, têm uma política segundo a qual os pesquisadores devem arquivar seus dados e métodos para que outros pesquisadores possam testar os dados e métodos e construir sobre as pesquisas anteriores. O arquivamento de dados científicos pode ser feito em vários arquivos nacionais nos Estados Unidos ou no World Data Center. Modelos de investigação científica Artigo principal, modelos de investigação científica Modelo clássico Modelo clássico de investigação científica deriva de Aristóteles, 93, que distingue as formas de raciocínio aproximado e exactos, estabelecido o regime de tripla abdutiva, dedutivo, e indutivo inferência, e também tratadas as formas compostas, tais como raciocínio por analogia. Modelo hipotético-dedutivo Modelo ou método hipotético-dedutivo é uma descrição proposta de método científico. Aqui, as previsões da hipótese são centrais, se você assume que a hipótese é verdadeira, quais são as consequências? Se a investigação empírica subsequente não demonstrar que essas consequências ou previsões correspondem ao mundo observável, a hipótese pode ser considerada falsa. Modelo pragmático Veja também Teoria pragmática da verdade em 1877, 22 Charles Sanders Peirce, 1839-1914, caracterizou a investigação em geral não como a busca da verdade em si, mas como a luta para passar de dúvidas irritantes, inibidoras nascidas de surpresas, desacordos e semelhantes, e alcançar uma crença segura, crença sendo aquela sobre a qual a pessoa está preparada para agir. Ele enquadrou a investigação científica como a parte de um espectro mais amplo e estimulado, como a investigação em geral, pela dúvida real, não pela mera dúvida verbal ou hiperbólica, que ele considerava infratífera. 94 Ele descreveu quatro métodos de resolução de opinião, ordenados do menos para o mais bem-sucedido. O método da tenacidade, política de se ater à crença inicial, que traz conforto e determinação, mas leva a tentar ignorar informações contrárias e as visões dos outros como se a verdade fosse intrinsecamente privada, não pública. Vai contra o impulso social e vacila facilmente, pois pode-se notar quando a opinião de outra pessoa é tão boa quanto a sua própria opinião inicial. Seus sucessos podem brilhar, mas tendem a ser transitórios. 95 O método da autoridade que supera as divergências, mas às vezes de forma brutal. Seus sucessos podem ser majestosos e de longa duração, mas não pode operar de forma completa o suficiente para suprimir dúvidas indefinidamente, especialmente quando as pessoas aprendem sobre outras sociedades do presente e do passado. O método do a priori que promove a conformidade de forma menos brutal, mas estimula as opiniões como algo parecido com gostos, surgindo na conversa e na comparação de perspectivas em termos de que é agradável a razão. Portanto, depende da moda em paradigmas e anda em círculos ao longo do tempo. É mais intelectual e respeitável, mas, como os dois primeiros métodos, sustenta crenças acidentais e caprichosas, fazendo com que algumas mentes duvidem. O método científico, o método pelo qual a investigação se considera falível e se testa propositalmente e se critica, corrige e se aprimora. Peir se sustentava que raciocínio lento e vacilante pode ser perigosamente inferior ao instinto e ao sentimento tradicional em questões práticas, e que o método científico é mais adequado à pesquisa teórica. 96 Que por sua vez não deve ser atrapalhada por outros métodos e fins práticos, a primeira regra da razão é que, para aprender, deve-se desejar aprender e, como corolário, não bloquear o caminho da investigação. 97 O método científico supera os outros por ser deliberadamente projetado para chegar eventualmente às crenças mais seguras, nas quais as práticas mais bem-sucedidas podem ser baseadas. Partindo da ideia de que as pessoas não buscam a verdade em cima em vez de subjugar a dúvida irritante e inibidora, Peir se mostrou como, por meio da luta, alguns podem vir a se submeter a verdade em prol da integridade da crença, buscar como verdade a orientação da prática potencial corretamente para seu objetivo dado, e se casar com o método científico. 22 25 Para Peir-se, a investigação racional implica pressuposições sobre a verdade e o real, raciocinar é pressupor, e pelo menos esperar, como princípio da autorregulação do raciocinador, que o real é detectável independente de nossos caprichos de opinião. Nesse sentido, ele definiu a verdade como a correspondência de um signo, em particular, uma proposição, ao seu objeto e, pragmaticamente, não como um consenso real de alguma comunidade definida e finita, de modo que inquirir seria pesquisar os especialistas, mas em vez de que a opinião final que todos os investigadores iria chegar mais cedo ou mais tarde, mas ainda inevitavelmente. Se eles foram para empurrar a investigação longe o suficiente, mesmo quando eles começam a partir de diferentes pontos. 98 Em conjunto, ele definiu o real como um objeto de signo verdadeiro, seja esse objeto uma possibilidade ou qualidade, ou uma realidade ou fato bruto, ou uma necessidade ou norma ou lei, que é o que, independentemente da opinião de qualquer comunidade finita e, pragmaticamente, depende apenas do parecer final destinado a uma investigação suficiente. Esse é um destino tão longe, ou perto, quanto a própria verdade para você ou para mim ou para a comunidade finita dada. Assim, sua teoria da investigação se resume à faça-ciência. Essas concepções de verdade real envolvem a ideia de uma comunidade sem limites definidos e, portanto, potencialmente autocorretiva na medida do necessário e capaz de aumento definido de conhecimento. 99 Como inferência, a lógica está enraizada no princípio social, uma vez que depende de um ponto de vista que é, em certo sentido, sem prestando atenção especial à geração de explicações, Peir se delineou o método científico como uma coordenação de três tipos de inferência em um ciclo proposital que visa resolver dúvidas, como segue, em even a neglected argument 4, exceto como observado de outra forma. Rapto, ou retrodução, adivinhação, inferência de hipóteses explicativas para a seleção das que valem a pena tentar. De abdução, Peir se distingue indução como inferindo, com base em testes, a proporção de verdade na hipótese. Cada investigação, seja em ideias, fatos brutos ou normas e leis, surge de observações surpreendentes em um ou mais desses reinos, e por exemplo, em qualquer estágio de uma investigação já em andamento. Todo o conteúdo explicativo das teorias vem da abdução, que adivinha uma ideia nova ou alheia para dar conta de uma forma simples e econômica de um fenômeno surpreendente ou complicador. Frequentemente, até mesmo uma mente bem preparada adivinha errado. Mas o mínimo de sucesso de nossas suposições excede em muito da pura sorte e parece nascido da sintonia com a natureza por instintos desenvolvidos ou inerentes, à luz natural da razão de Galileu e distinta da simplicidade lógica. A abdução é o modo de inferência mais fértil, mas menos seguro. Seu fundamento lógico geral é indutivo, ele tem sucesso com bastante frequência e, sem ele, não há esperança de uma investigação suficientemente rápida, frequentemente multigeracional, em direção a novas verdades. 101. O método coordenativo leva da abdução de uma hipótese plausível para julgá-la por sua testabilidade. 102. E por como seu julgamento economizaria a própria investigação. 103. Peir se chama seu pragmatismo de a lógica da abdução. 104. Sua máxima pragmática é, considere quais efeitos que podem concebivelmente ter orientações práticas você concebe que os objetos de sua concepção têm um. Então, sua concepção desses efeitos é a totalidade de sua concepção do objeto. 98. Seu pragmatismo é um método de reduzir confusões conceituais frantiferamente ao equacionar o significado de qualquer concepção com as implicações práticas concebíveis dos efeitos concebidos de seu objeto. O método de reflexão mental experimental, hospitaleiro para formar hipóteses e propício para testá-las. Favorece a eficiência. A hipótese, sendo insegura, precisa ter implicações práticas que conduzam pelo menos a testes mentais e, na ciência, prestam-se a testes científicos. Um palpite simples, mas improvável, se for caro para testar a falsidade, pode ser o primeiro na fila para o teste. Uma suposição vale intrinsecamente ser testada se tiver plausibilidade instintiva ou probabilidade objetiva racional, enquanto probabilidade subjetiva, embora racional, pode ser enganosamente sedutor. As suposições podem ser escolhidas para julgamento estrategicamente, por sua cautela, para a qual Peir se deu como exemplo o jogo das 20 perguntas, amplitude e incomplexidade. 105. Pode-se esperar descobrir apenas o que o tempo revelaria por meio da experiência suficiente de um aluno de qualquer maneira, então o objetivo é acelerá-lo. A economia da pesquisa é o que exige o salto, por assim dizer, do sequestro e governa sua arte. 103. Dedução. Duas etapas. Explicação. Análise da hipótese com premissas pouco claras, mas dedutiva, a fim de tornar suas partes tão claras quanto possível. Demonstração. Argumentação dedutiva. Procedimento euclidiano. Dedução explícita das consequências das hipóteses como previsões, para a indução testar, sobre evidências a serem encontradas. Corolário ou, se necessário, temático. Indução. A validade de longo prazo da regra da indução é dedutível do princípio, pressuposto para o raciocínio em geral 98, de que o real é apenas o objeto da opinião final a que uma investigação adequada levaria, 106. Qualquer coisa que nenhum processo desse tipo levasse não seria real. A indução envolvendo testes ou observações em andamento segue um método que, persistente o suficiente, diminuirá seu erro abaixo de qualquer grau predeterminado. Três etapas, classificação. Classificação de objetos de experiência pouco clara, mas indutiva, sob ideias gerais. Probation. Argumentação indutiva direta, bruta, a enumeração de instâncias, ou gradual, nova estimativa da proporção da verdade na hipótese após cada teste. A indução gradual é qualitativa ou quantitativa, se qualitativo, então dependente da ponderação de qualidades ou caracteres, 107 se quantitativo, então dependente de medições, ou estatísticas, ou contagens. Indução sentencial que, por raciocínios indutivos, avalia diferentes provações individualmente, depois suas combinações, então faz a autoavaliação dessas mesmas avaliações e passa julgamento final sobre o resultado geral. Explicação invariável. Modelo de DNA com David Deutisci. Proponente das invariáveis explicações científicas. 2009. Esta sessão foi transpluída de David Deutisci. Editar história. Em uma palestra TED de 2009, Deutisci expôs um critério para explicação científica, que é formular invariantes, declara uma explicação publicamente, para que possa ser datada e verificada por outros mais tarde que permanece invariante em face da mudança aparente, novas informações ou condições inesperadas. 108. Uma explicação ruim é fácil de variar. 108. Minuto 11 e 22. A busca por explicações difíceis de variar é a origem de todo progresso. 108. Minuto 15 e 5. Que a verdade consiste em afirmações difíceis de variar sobre a realidade é o fato mais importante sobre o mundo físico. 108. Minuto 16 e 15. A invariância como aspecto fundamental de um relato científico da realidade há muito fazia parte da filosofia da ciência, por exemplo, o livro de Friedel Weiner, The Scientist as Philosopher, 2004, observou a presença do tema em muitos escritos da virada. Do século XX em diante, como as obras de Henri Poincaré, 1902, Erste Casserer, 1920, Max Borne, 1949 e 1953, Paul de Iraque, 1958. Olivier Costa de Beauregard, 1966, Eugênio Wigner, 1967, Laurence Sklar, 1974, Michael Friedman, 1983, Donny B. Norton, 1992. Nicholas Maxwell, 1993, Alan Cook, 1994, Alistair Cameron Cromby, 1994, Margaret Morrison, 1995, Richard Feynman, 1997. Robert Nozick, 2001, e Tim Maldin, 2002. 109. Ciência de sistemas complexos. A ciência aplicada a sistemas complexos pode envolver elementos como transdisciplinaridade, teoria de sistemas e modelagem científica. O Instituto Santa Fe estuda esses sistemas. 110. O Rei Geo Humano interconecta esses tópicos com a passagem de mensagens. 111. Em geral, o método científico pode ser difícil de aplicar rigorosamente a diversos sistemas interconectados e grandes conjuntos de dados. Em particular, as práticas usadas no Big Data, como análise preditiva, podem ser consideradas em desacordo com o método científico. 112. Comunicação e comunidade. Veja também, comunidade científica e comunicação acadêmica. Frequentemente, o método científico é empregado não apenas por uma única pessoa, mas também por várias pessoas que cooperam direta ou indiretamente. Essa cooperação pode ser considerada um elemento importante de uma comunidade científica. Vários padrões de metodologia científica são usados em tal ambiente. Avaliação por revisão por pares. As revistas científicas usam um processo de revisão por pares, em que manuscritos de cientistas são submetidos por editores de revistas científicas, geralmente 1 a 3, e geralmente anônimos, colegas cientistas familiarizados com o campo para avaliação. Em alguns periódicos, o próprio periódico seleciona os árbitros, enquanto em outros, especialmente periódicos extremamente especializados, o autor do manuscrito pode recomendar revisores. Os revisores podem ou não recomendar a publicação, ou podem recomendar a publicação com modificações sugeridas, ou às vezes, a publicação em outro periódico. Este padrão é praticado em vários graus por diferentes periódicos, e pode ter o efeito de manter a literatura livre de erros óbvios e melhorar a qualidade do material em geral, especialmente nos periódicos que usam o padrão com mais rigor. O pensamento de grupo pode interferir na deliberação aberta e justa de algumas novas pesquisas. 113. Documentação e replicação Artigo principal, reprodutibilidade Às vezes, os experimentadores podem cometer erros sistemáticos durante seus experimentos, desviar-se de métodos e práticas padrão, ciência patológica, por várias razões ou, em casos raros, relatar resultados falsos deliberadamente. Ocasionalmente, por causa disso, outros cientistas podem tentar repetir os experimentos para duplicar os resultados. Arquivos pesquisadores às vezes praticam o arquivamento de dados científicos, como em conformidade com as políticas de agências de financiamento do governo e periódicos científicos. Nesses casos, registros detalhados de seus procedimentos experimentais, dados brutos, análises estatísticas e código-fonte podem ser preservados a fim de fornecer evidências da metodologia e prática do procedimento e auxiliar em quaisquer possíveis tentativas futuras de reproduzir o resultado. Esses registros de procedimento também podem auxiliar na concepção de novos experimentos para testar a hipótese e podem ser úteis para engenheiros que podem examinar as aplicações práticas potenciais de uma descoberta. Compartilhamento de dados Quando informações adicionais são necessárias antes que um estudo possa ser reproduzido, o autor do estudo pode ser solicitado a fornecê-las. Eles podem fornecê-lo ou, se o autor se recusar a compartilhar os dados, apelações podem ser feitas aos editores da revista que publicaram o estudo ou à instituição que financiou a pesquisa. Limitações Visto que é impossível para um cientista registrar tudo o que aconteceu em um experimento, fatos selecionados por sua aparente relevância são relatados. Isso pode levar, inevitavelmente, a problemas mais tarde, se algum recurso supostamente relevante for questionado. Por exemplo, Heinrich Hertz não relatou o tamanho da sala usada para testar as equações de Maxwell, que mais tarde acabou por ser responsável por um pequeno desvio nos resultados. O problema é que partes da própria teoria precisam ser assumidas para selecionar e relatar as condições experimentais. As observações são, portanto, às vezes descritas como sendo carregadas de teoria. Filosofia e sociologia da ciência Veja também, filosofia da ciência e sociologia da ciência Filosofia analítica A filosofia da ciência examina lógica subjacente do método científico, o que separa a ciência da não-ciência e a ética que está implícita na ciência. Existem pressupostos básicos, derivados da filosofia por pelo menos um cientista proeminente, que formam a base do método científico a saber, que a realidade é objetiva e consistente, que os humanos têm a capacidade de perceber a realidade com precisão e que existem explicações racionais para os elementos do mundo real. 114 Essas suposições do naturalismo metodológico formam uma base na qual a ciência pode ser fundamentada. Positivista lógico, empirista, falsificacionista, e outras teorias criticaram essas suposições e deram explicações alternativas da lógica da ciência, mas cada uma também foi criticada. Thomas Kuhn examinou a história da ciência em seu T-Structure of Scientific Revolutius e descobriu que o método real usado pelos cientistas diferia dramaticamente do método então adotado. Suas observações da prática científica são essencialmente sociológicas e não falam sobre como a ciência é ou pode ser praticada em outros tempos e outras culturas. No Hall de Russell Hanson, Henri Lacatus e Thomas Kuhn fizeram um extenso trabalho sobre o caráter carregado de teoria da observação. Hanson, 1958, Kuhn ou pela primeira vez o termo para a ideia de que toda observação depende da estrutura conceitual do observador, usando o conceito de Gestalt para mostrar como os preconceitos podem afetar tanto a observação quanto a descrição. 115, ele abre o capítulo 1 com uma discussão sobre os corpos de Golgi e sua rejeição inicial como um artefato da técnica de coloração, e uma discussão de Bray e Kepler observando o amanhecer e vendo o nascer do Sol diferente, apesar do mesmo fenômeno fisiológico. Kuhn 116 e Feyerabend 117 reconhecem o significado pioneiro de seu trabalho. Kuhn, 1961, disse que o cientista geralmente tem uma teoria em mente antes de projetar e realizar experimentos para fazer observações empíricas, e que o caminho da teoria à medição quase nunca pode ser percorrido para trás. Isso implica que a maneira como a teoria é testada é ditada pela natureza da própria teoria, o que levou Kuhn, 1961, p. 166, a argumentar que uma vez adotada por uma profissão, nenhuma teoria é reconhecida para ser testável por quaisquer testes quantitativos em que ainda não tenha passado. 118, pós-modernismo e guerras científicas Paul Feyerabend examinou de forma semelhante à história da ciência e foi levado a negar que a ciência seja genuinamente um processo metodológico. Em seu livro Contra o Método, ele argumenta que o progresso científico não é o resultado da aplicação de nenhum método particular. Em essência, ele diz que para qualquer método ou norma específica da ciência, pode-se encontrar um episódio histórico em que sua violação contribuiu para o progresso da ciência. Assim, se os crentes no método científico desejam expressar uma única regra universalmente válida, sugere Feyerabend brincando, deveria ser vale tudo. 119 críticas como a dele levaram ao programa forte, uma abordagem radical da sociologia da ciência. As próprias críticas pós-modernistas à ciência foram objeto de intensa controvérsia. Este debate contínuo, conhecido como guerra científica, é o resultado de valores e suposições conflitantes entre os campos pós-modernista e realista. Enquanto os pós-modernistas afirmam que o conhecimento científico é simplesmente outro discurso, observe que este termo tem um significado especial neste contexto, e não representa qualquer forma de verdade fundamental, os realistas na comunidade científica afirmam que o conhecimento científico revela verdades reais e fundamentais sobre a realidade. Muitos livros foram escritos por cientistas que abordam esse problema e desafiam as afirmações dos pós-modernistas, enquanto defendem a ciência como um método legítimo de derivar a verdade. 120. Antropologia e sociologia em antropologia e sociologia, seguindo a pesquisa de campo em um laboratório científico-acadêmico por Latour e o Algar, Karim Knorr-Cetina realizou um estudo comparativo de dois campos científicos, a saber, física de alta energia e biologia molecular, para concluir que as práticas epistêmicas e raciocínios em ambos as comunidades científicas são diferentes o suficiente para introduzir o conceito de culturas epistêmicas, em contradição com a ideia de que um chamado método científico é único e um conceito unificador. 121. Papel do acaso na descoberta. Artigo principal, papel do acaso nas descobertas científicas. Em algum lugar entre 33% e 50% de todas as descobertas científicas são estimados para ter sido tropeçou, ao invés de procurado. Isso pode explicar por que os cientistas tantas vezes expressam que tiveram sorte. 122. Louis Pasteur é acreditado com o famoso ditado de que a sorte favorece a mente preparada, mas alguns psicólogos começaram a estudar o que significa estar preparado para a sorte no contexto científico. A pesquisa está mostrando que os cientistas aprendem várias heurísticas que tendem a aproveitar o acaso inesperado. 122. 123. Isso é o que na Cine Cholas Taleb chama de antifragilidade, enquanto alguns sistemas de investigação são frágeis em face do erro humano, preconceito humano e aleatoriedade. O método científico é mais do que resistente ou difícil. Ele na verdade se beneficia dessa aleatoriedade de várias maneiras. É antifrágil. Taleb acredita que quanto mais antifrágil for o sistema, mais ele florescerá no mundo real. 26. O psicólogo Kevin Dunbar diz que o processo de descoberta geralmente começa com os pesquisadores encontrando base em seus experimentos. Esses resultados inesperados levam os pesquisadores a tentar consertar o que consideram um erro em seu método. Eventualmente, o pesquisador decide que o erro é muito persistente e sistemático para ser uma coincidência. Os aspectos altamente controlados, cautelosos e curiosos do método científico são, portanto, o que o torna adequado para identificar esses erros sistemáticos persistentes. Nesse ponto, o pesquisador começará a pensar em explicações teóricas para o erro, muitas vezes buscando ajuda de colegas em diferentes domínios de especialização. 122. 123. Relação com a matemática. A ciência é o processo de reunir, comparar e avaliar os modelos propostos em relação aos observáveis. Um modelo pode ser uma simulação, fórmula matemática ou química ou um conjunto de etapas propostas. A ciência é como a matemática na medida em que os pesquisadores de ambas as disciplinas tentam distinguir o que é conhecido do que é desconhecido em cada estágio da descoberta. Os modelos, tanto em ciências quanto em matemática, precisam ser internamente consistentes e também falsificáveis, capazes de refutar. Em matemática, uma afirmação ainda não precisa ser provada, em tal estágio, essa afirmação seria chamada de conjectura. Mas quando uma declaração atinge a prova matemática, essa declaração ganha um tipo de mortalidade que é altamente valorizada pelos matemáticos, e pela qual alguns matemáticos dedicam suas vidas. 124. O trabalho matemático e o científico podem inspirar-se mutuamente. 125. Por exemplo, o conceito técnico de tempo surgiu na ciência, e a temporalidade era a marca registrada de um tópico matemático. Mas hoje, a conjectura de Poincaré foi comprovada usando o tempo como um conceito matemático no qual os objetos podem fluir, ver fluxo de Rixi. No entanto, a conexão entre matemática e realidade, e assim a ciência na medida em que descreve a realidade, permanece obscura. O artigo de Eugênio Wigner, Teoria Zonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, é um relato muito conhecido da questão por um físico ganhador do Prêmio Nobel. Na verdade, alguns observadores, incluindo alguns matemáticos conhecidos como Gregory Schaitin e outros como Lacofre e Nunes, sugeriram que a matemática é o resultado do preconceito do praticante da limitação humana, incluindo as culturais, algo como o pós-modernista a visão da ciência. O trabalho de Jorge Poli é sobre resolução de problemas. 126. A construção de provas matemáticas e heurísticas. 127 e 128 mostram que o método matemático e o método científico diferem em detalhes, embora, no entanto, se assemerem no uso de etapas iterativas ou recursivas. . Método matemático Método científico 1. Entendimento Caracterização da experiência e observação 2. Análise Hipótese Uma explicação proposta 3. Sêntese Dedução Previsão A partir da hipótese 4. Rever Estender teste Experimente na visão de Polia Compreender envolve reafirmar definições não familiares em suas próprias palavras, recorrer a figuras geométricas e questionar o que sabemos e o que Ainda não sabemos, a análise, que Polia toma de Papus, 129 envolve a construção livre heurística de argumentos plausíveis, trabalhando para trás a partir do objetivo e elaborando um plano para construir a prova, síntese é a exposição euclidiana estrita de detalhes passo a passo 130 da prova, a revisão envolve reconsiderar e rechaminar o resultado e o caminho percorrido até ele. Gauss, quando questionado sobre como ele surgiu sobre seus teoremas, uma vez respondeu Durst-Plan-Massige-Statunieren, por meio de experimentação palpável-sistemática. 131 Henri Lacatus argumentou que os matemáticos realmente usam a contradição, a crítica e a revisão como princípios para melhorar seu trabalho. 132 Da mesma forma que a ciência, onde a verdade é buscada, mas a certeza não é encontrada, em provas e refutações, 1976, o que Lacatus tentou estabelecer foi que nenhum teorema da matemática informal é final ou perfeito. Isso significa que não devemos pensar que um teorema é, em última análise, verdadeiro, apenas que nenhum contra-exemplo ainda foi encontrado. Uma vez que um contra-exemplo, ou seja, uma entidade contraditória não explicada pelo teorema, é encontrado, ajustamos o teorema, possivelmente estendendo o domínio de sua validade. Essa é uma forma contínua de nosso conhecimento se acumular, por meio da lógica e do processo de provas e refutações. Se a chioma são dados para um ramo da matemática, no entanto, Lacatus afirmou que as provas desses a chiomas eram tautológicas, ou seja, logicamente verdadeiras, reescrevendo-os, como fez Poincaré, Provas e refutações, 1976. Lacatus propôs uma explicação do conhecimento matemático com base na ideia de heurística de Polia. Em provas e refutações, Lacatus deu várias regras básicas para encontrar provas e contra-exemplos para conjecturas. Ele pensava que experimentos mentais matemáticos são uma forma válida de descobrir conjecturas e provas matemáticas. 133. Relação com estatísticas. Quando o método científico emprega estatísticas como parte de seu arsenal, existem questões matemáticas e práticas que podem ter um efeito deletério sobre a confiabilidade da produção de métodos científicos. Isso é descrito em um artigo científico popular de 2005 porque a maioria das descobertas de pesquisas publicadas são falsas, de Boni e Oani diz, que é considerado fundamental para o campo da metaciência. 134. Muitas pesquisas em metaciência procuram identificar o uso inadequado de estatísticas e melhorar seu uso. O que significa que novas descobertas virão de pesquisas que, quando as pesquisas começaram, tinham chances baixas ou muito baixas, uma chance baixa ou muito baixa, de sucesso. Portanto, se o método científico for usado para expandir as fronteiras do conhecimento, a pesquisa em áreas que estão fora do mainstream renderá a maioria das novas descobertas, o que significa que novas descobertas virão de pesquisas que, quando as pesquisas começaram, tinham chances baixas ou muito baixas, uma chance baixa ou muito baixa, de sucesso. Consequentemente, se o método científico for usado para expandir as fronteiras do conhecimento, a pesquisa em áreas que estão fora do mainstream renderá a maioria das novas descobertas. Veja também teorização da poltrona, contingência, limites empíricos na ciência, práticas baseadas em evidências, lógica, fusi, teoria da informação, lógica, método histórico, metodologia, filosófica, método acadêmico, metodologia, metaciência, operacionalização, pesquisa quantitativa, retórica da ciência, pesquisa social, inferência, forte, testabilidade, a comissão real de magnetismo, animal, verificationes, me problemas e questões, ciência descritiva, ciência do design, holismo na ciência, ciência do lixo, lista de vieses, cognitivo, ciência normativa, ceticismo filosófico, pobreza do estímulo, problema de indução, problema de classe, de referência, crise de replicação, hipótese, cética, subdeterminação, história, filosofia, sociologia, linha do tempo, da história, do método científico, método baconiano, epistemologia, verdade epistêmica, normas mertonianas, normal, ciência e ciência, pós-normal, estudos de ciência, sociologia, do conhecimento científico, ver também artigo científico, ciência, ciência, x, religião, cientificismo, complexidade, dissertação, divulgação científica, epistemologia, falsiabilidade, filosofia da ciência, gaston, baché, lar de georgue, William e Friedrich, e gel, hipótese, história da ciência, Ricardo Popperley, ciência, lógica, método histórico na valha de Ocão, paradigma, paradoxo, Paul Feirabend, pesquisa, pseudociência, reducionismo, revista científica, teoria, tese, Thomas Kuhn, verdade, notas, trata-se da metodologia reducionista, certamente em larga escala difundida em várias áreas científicas modernas, compreenda primeiro cada uma das partes e como estas interagem entre si para então compreender o todo, embora o alicerce de muitas cadeiras científicas, com destaque certamente para ciências naturais como física, química e biologia, esta metodologia não é em absoluto necessária à definição do método científico, havendo metodologias de trabalho não reducionistas que também mostram-se completamente compatíveis com o método científico em sua forma geral, a citar-se a metodologia atrelada às teorias complexas, como a teoria do caos. Qualquer teoria em física científica é sempre provisória, no sentido de que é apenas uma hipótese, você nunca pode provar em definitivo. Não importa quantas vezes os resultados das experiências estejam de acordo com algumas teorias, não se pode ter a certeza de que na próxima vez o resultado não irá contradizê-las. Por outro lado, você pode refutar uma teoria por encontrar uma única observação que não concorde com as suas previsões Stephen Hawking conforme publicado em uma breve história do tempo. Existem várias e várias áreas do conhecimento em que os métodos científicos não se aplicam ou cujos métodos transcendem os definidos pela metodologia científica e como exemplo pode-se citar a própria filosofia. Em ambos os casos tais áreas não se caracterizam, contudo, como áreas de estudo científicas, e no caso particular das críticas filosóficas à metodologia científica a ciência geralmente responde de forma enfática, ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe, Bertrand Russell, a filosofia da ciência é tão útil para o cientista quanto a ornitologia para os pássaros, Richard Feynman, conforme relatado por Simon Singh e Big Bang Pag 459. Nem mesmo as ideias e fatos associados à mecânica quântica, área da física moderna que trouxe à tona consideráveis debates sobre a validade ou não de diversos pressupostos inerentes ao método científico, foram capazes de derrubar a validade da causalidade, e tão pouco da localidade a esta associada, o postulado segundo da relatividade restrita, como princípios básicos para a descrição da natureza. Conforme encontrado em Griffiths, David J. Introduction to Quantum Mechanics, Encontrando-se subentendido no texto por influências causais, todos os entes capazes de estabelecer relação de causa e efeito, quer seja informação, quer energia, ou mesmo matéria, influências causais não podem propagar-se mais rápido que a velocidade da luz, mesmo no âmbito da mecânica quântica, de forma que o evento causa e o evento efeito sempre ordenam-se adequadamente. No tempo, para mais informações, Vide, Griffith, David, J. Introduction to Quantum Mechanics Pag 381, entre outras, ver também o artigo Tempo. É relevante perceber que nem toda correlação implica causalidade. Um excelente exemplo foi explorado por Bobby Anderson em sua carta ao Conselho Educacional do Estado Norte-Americano do Kansas que culminou na fundação de uma nova religião, o pastafarianismo. Nela o autor compara a correlação existente entre o aumento nas temperaturas médias anuais nos últimos séculos associado ao aquecimento global e o decréscimo do número de piratas no mesmo período, demonstrando que há uma correlação precisa entre os dois. Notas Newton, Isaac, 1999, 1726, 3. A editora, Filosofia e Naturalis Principia Matemática Princípios Matemáticos da Filosofia Natural T. Principia, Matematical Principis ou F. Natural Filosofia, traduzido por Cohen, I. Bernard, Whitman, Annie, Budens, Julia. Inclui a guia de Tonelton's Principia, de I. Bernard Cohen. P. 1, 370 O próprio Principia está nas p. 371-946 Berkeley, K. University of California Press, 791-96 Regras de Raciocínio e Filosofia Ver também Filosofia e Naturalis Principia Matemática Regras de Raciocínio e Filosofia ISBN 978-0-520-08-817-7 Método científico, Oxford Dictionaries, British and World English, 2016 Recuperado em 28 de maio de 2016 Dicionário de Inglês Oxford Oide Online, 3ª Editora Oxford, Oxford University Press, 2014 Perce, Charles Sanders, 1908 Um argumento negligenciado para a realidade de Deus Iberti Jornal, 7. 90-112 Via o Exource com notas adicionadas Reimpresso com parte não publicada anteriormente Collected Papers, v. 6, § 452-85 Que é essencial Perce, v. 2, p. 434-50 Em outros lugares Veja, por exemplo, Galileu 1638 Seus experimentos mentais refutam a física dos corpos em queda de Aristóteles Em duas novas ciências Popper 1959, p. 273 Cario R. Popper Conjectures and Refutations The Grouch of Scientific Knowledge Houtledge, 2003 ISBN 0-415-28-594-1 Gauchy, UG, G. 2003 Método científico na prática Reimpressão Editora Cambridge University Press, p. 3 ISBN 978-0 0-521-01-708-4 O método científico muitas vezes é mal representado como uma sequência fixa de etapas, em vez de ser visto como realmente é, um processo altamente variável e criativo, aas-2018 A ligação aqui é que a ciência tem princípios gerais que devem ser dominados para aumentar a produtividade e melhorar a perspectiva, não que esses princípios fornecem uma sequência simples e automatizada de etapas a seguir Gauchy, 2003 Página 13 Erro Arvind Vários Destinos 2X Citer F. Gauchy, 2003 Ajuda William Wewell História da Ciência Indutiva, 1837 E Filosofia da Ciência Indutiva, 1840 Ricardo Pozo, 2004 Um Pacto do Aristotelianismo na Filosofia Moderna Coopress Página 41 ISBN 0-8132-1347-9 Jimmy Alcalili, 4 de janeiro de 2009 O primeiro verdadeiro cientista B. D. C. News Traceita Cuama Espinosa, 2010 Mente, Cérebro e Ciência da Educação Um guia abrangente para o novo ensino baseado no cérebro W. W. Norton e Company Página 39 ISBN 978-0393-70607-9 Alhazen, ou Alayton 965-1039 B. C. Foi talvez um dos maiores físicos de todos os tempos e um produto da Idade de Ouro Islâmica ou Renascimento Islâmico, século VII a XIII Ele fez contribuições significativas para a anatomia, astronomia, engenharia, matemática, medicina, oftalmologia, filosofia, física, psicologia e percepção visual E atribuído principalmente como inventor do método científico, para o qual o autor Bradley Stephens, 2006, o descreve como o primeiro cientista P. C. S. Collected Papers V. 1 Parágrafo 74 Albert Einstein On The Method of Theoretical Physics Ensigns in Science Dover 2009-1934 P. 12 21 Que Daniel 2011 12 Métodos científicos Ensanque Michael Números Ronald Harrison Peter Edis Westling Witt Nature From Women's To Science Chicago University of Chicago Press P. 307 36 Isbem 978 0 226 31 783 0 Aschenstein Peter 2004 Introdução geral Regras da Ciência Uma Introdução Histórica aos Métodos Científicos Johns Hopkins University Press P. 5 Isbem 978 0 8018 7 943 2 Smolin Lee Maio de 2013 Não há método científico Recuperado 2016 0607 Que Daniel E 2015 Que método científico reflete com precisão o que os cientistas realmente fazem? In numbers Ronald L. Campora Kiss Costas Edis Newton Sepp And And Termites About Science Harvard University Press P. 210 18 Isbem 978 0 674 91 547 3 Provavelmente, é melhor tirar primeiras mais notícias do caminho, o chamado método científico é um mito. Se as formulações típicas fossem precisas, o único local onde a verdadeira ciência estaria ocorrendo seriam as salas de aula da escola primária. Nola Robert Sankey Howard 2007 Teorias do método científico 1 Introdução Filosofia e ciência 2 Montreal University University Press Pages 1 302 10 4.324 9.781.315.711.959 Isbem 9.780.773.533.448 Ocoque 144.602.109 Há um grande núcleo de pessoas que pensa que existe um método científico que pode ser justificado, embora nem todos concordem quanto ao que possa ser. Mas também há um número crescente de pessoas que pensam que não há método para se justificar. Para alguns, a ideia toda é um debate de anos anteriores, cuja continuação pode ser resumida ainda mais como o proverbial açoitar um cavalo morto. Nós imploramos para diferir. Ponto. Devemos alegar que Feyerabend endossou vários valores científicos, aceitou regras de método, em um certo entendimento do que são, e tentou justificá-las usando uma metametodologia algo semelhante ao princípio do equilíbrio reflexivo. Gauchy 2003 P. Erro X. V. Arvind Alvos múltiplos 2. X. C. Terefi Gauchy 2003 Ajuda A tese deste livro, conforme estabelecido no capítulo 1, é que existem princípios gerais aplicáveis a todas as ciências. Percy Charles Sanders 1877 A fixação da crença Popular Ciência Montli 12. 1. 15 V. Alckis Orsi Gauchy 2003 P. 1. Erro Arvind Vários alvos 2. X. C. Terefi Gauchy 2003 Ajuda O método científico pode funcionar da mesma maneira, este é o princípio da não-contradição. Francis Bacon 1629 New Organon Lista quatro tipos de erro Ídolos da tribo Erro devido a toda raça humana A caverna Erros devido ao próprio intelecto de um indivíduo O mercado Erros devido a palavras falsas E o teatro Erros devido a aceitação incrédula Percy C. S. Collected Papers V. 5 No parágrafo 582 De 1898 A investigação racional de todo tipo, totalmente realizada, tem o poder vital de autocorreção e de crescimento. Esta é uma propriedade que satura tão profundamente sua natureza que pode ser verdadeiramente dito que há apenas uma coisa necessária para aprender a verdade, um desejo sincero e ativo de aprender o que é verdade. Taleb contribui com uma breve descrição da antifragilidade. Por exemplo, o conceito de falsificação, proposto pela primeira vez em 1934, formaliza a tentativa de refutar hipóteses em vez de prová-las. C. R. Popper 1963 The Logic of Scientific Discovery The Logic of Scientific Discovery P. 17, 20, 249, 52, 437, 38 e em outros lugares. Leon Blederman Por ensinar física primeiro, ilustra como evitar viés de confirmação, e Anselton, no Chile, foi inicialmente cético de que a supernova 1987 a fosse real, mas possivelmente um artefato de instrumentação, hipótese nula. Então ele saiu e refutou sua hipótese nula observando S.N. 1987 O experimento Kamiokandi, no Japão, observou independentemente neutrinos do S.N. 1987 ao mesmo tempo. Lindbergh 2007 P. 2 3 Há um perigo que deve ser evitado. Ponto. Se quisermos fazer justiça ao empreendimento histórico, devemos tomar o passado como ele era. E isso significa que devemos resistir à tentação de vasculhar o passado em busca de exemplos ou precursores da ciência moderna. Ponto. Minha preocupação será com os primórdios das teorias científicas, os métodos pelos quais foram formuladas e os usos a que foram feitas. Elizabeth Smith, 1985, Método Científico de Epicurus Cornell University Press Alhazen argumentou sobre a importância de formar perguntas e, posteriormente, testá-las, como a luz viaja através de corpos transparentes. A luz viaja através de corpos transparentes apenas em linhas retas. Explicamos isso exaustivamente em nosso livro de óptica. Mas vamos agora mencione algo para provar isso de forma convincente. O fato de que a luz viaja em linhas retas é claramente observado nas luzes que entram nas salas escuras por orifícios. A luz que entra será claramente observável na poeira que enche o ar. Alhazen Tratado sobre a luz Traduzido do alemão para o inglês por M. Schwarz J. Baarman Editor e tradutor do árabe para o alemão 1882 Jornal da Sociedade Oriental Alemã Vol 36 Citado em Sambursk 1974 Página 136 Ele demonstrou sua conjectura de que a luz viaja através de corpos transparentes apenas em linhas retas colocando uma haste reta ou um fio tenso próximo ao feixe de luz. Conforme citado em Sambursk 1974 Página 136 Para provar que a luz viaja em linha reta David Ockney, 2001, 2006, em Secretic Knowledge, redescobrindo as técnicas perdidas dos antigos mestres Isbem 0, 14, 200, 1512, 6, edição expandida, cita Alhazen várias vezes como a fonte provável para a técnica de retratos usando a câmera obscura, que Ockney redescoberto com a ajuda de uma sugestão ótica de Charles M. Falco. Kitabi Al-Manazir, que é o livro de óptica de Alhazen, na época denominado Optica e Tesaurus, Alhazen Arabis, foi traduzido do árabe para o latim para uso europeu já em 1270. Ockney cita a edição de 1572 da Basileia de Friedrich e Risner do Optica e Tesaurus. Ockney cita Alhazen como a primeira descrição clara da câmera obscura em Ockney, página 240 A verdade é buscada por si mesma, e aqueles que estão empenhados na busca de qualquer coisa por si mesma não estão interessados em outras coisas. Encontrar a verdade é difícil, e o caminho para ela é difícil. Alhazen, Ibn Yawaitam 965, c. 1040, crítica de Ptolomeu, traduzido por S. Pines, Actes X, Congrés Internacional de Historia de Ciências, Vol. I. Itaca 1962, citado em Sambursk 1974, página 139. Esta citação é da crítica de Alhazen aos livros de Ptolomeu Almagest, Planetaria e Hipoteses e Optics, conforme traduzido para o inglês por A. Mark Smith. A ótica de Giovanni Battista della Porta, 1535-1615, uma reavaliação, workshop na Universidade Técnica de Berlim, 24-25 de outubro de 2014, p. d. f. Kepler, Joannis, 1604, Ad Vitellione para Lipomena, Ribus Astronomia e Paz Optica e Traditur, suplementos para o telo, em que a parte óptica da astronomia é trotada, como citado em Smith, a. Mark, 1 de janeiro de 2004. Qual é realmente a história da óptica medieval? Proceedings of the American Philosophical Society, 148, 2, 180, 94, Stor 1.558.283, P. mid 15.338.543. A tradução do título completo é da p. 60 de James R. Wojckel, 2001, Joannis Kepler e a nova astronomia à imprensa da Universidade de Oxford. Kepler foi levado a esse experimento após observar o eclipse solar parcial em Graz, em 10 de julho de 1600. Ele usou o método de observação de Tichu Brahe, que era projetar a imagem do Sol em um pedaço de papel através de uma abertura de orifício, em vez de olhar diretamente para o Sol. Ele discordou da conclusão de Brahe de que eclipses totais do Sol eram impossíveis, porque havia relatos históricos de eclipses totais. Em vez disso, ele deduziu que o tamanho da abertura controla a nitidez da imagem projetada, quanto maior a abertura, mais precisa a imagem e este fato agora é fundamental para o design de sistemas ópticos. Wojckel, p. 61, observa que os experimentos de Kepler produziram a primeira descrição correta da visão do olho. Uma abordagem que foi defendida por Galileu em 1638 com a publicação de Duas Novas Ciências. Galilei, Galileu, 1638, Discourses and Mathematical Demonstrations. Arund to New Sciences, Leiden, Apresso Glielceviri, Isbim 978, 0, 486, 60, 1099, 4, Dover Reimpressão na tradução Macmillan. De 1914 por Enrique Creu e Alfonso de Salviu de Duas Novas Ciências, Galileu, Galilei e Linceu, 1638. Informações adicionais de publicação são na coleção das primeiras edições da Biblioteca do Congresso pesquisada por Brown no 1989, p. 261, 64. Sanches, Limbrick e Itonson, 1988. Godfrey Smith, 2003, Pag. 236. Estado, J. 2017, Método Científico, Como a Ciência Funciona, Não Funciona ou Finge Funcionar. Taylor e Francis Schuster e Poderes, 2005, Translational and Experimental Clinical Research, CH. 1. Link. Este capítulo também discute os diferentes tipos de questões de pesquisa e como são produzidas. Este fraseado é atribuído a Marshall Nirenberg. Observação, para uma discussão sobre várias hipóteses, consulte Inferência Baeziana e Informal. O Carte 1985, outubro de 1951, conforme observado em Selene 2004, p. 40, esta é a aparência de uma hélice. Crick exclamou deliciado, esta é a teoria de Kostan Crick van de Stokes da transformação de uma hélice. Junho de 1952, conforme observado em Selene 2004, p. 43, Watson teve sucesso em obter imagens de raios-x de T, M, V, mostrando um padrão de difração consistente com a transformação de uma hélice. Watson trabalhou o suficiente no vírus do mosaico do tabaco para produzir o padrão de difração para uma hélice, de acordo com o trabalho de Crick sobre a transformação de uma hélice. Página 137 e 38, Horace Freeland Judisson, 1979, T. Day of Creation, Isbny 0, 671, 22, 545, Cochã, W, Crick, F, H, C e Vand, V, 1952, T. Structure of Sintetic Polypeptides. I. T. Transforme o fiatum zon a hélice, acta cristálogar, 5, 581, 86, Sexta-feira, 30 de janeiro de 1953, Hora do Chá, conforme observado em Selene 2004, p. 52, Franklin confronta Watson e seu jornal claro que a pré-impressão de Pauling está errada. O DNA não é uma hélice. No entanto, Watson então visita o escritório de U15V, a foto 51, e reconhece imediatamente o padrão de difração de uma estrutura helicoidal. Mas questões adicionais permaneceram, exigindo iterações adicionais de suas pesquisas. Por exemplo, o número de fios no backbone da hélice, Crick suspeitou de dois fios, mas alertou Watson para examinar isso de forma mais crítica, a localização dos pares de bases, dentro do backbone ou fora do backbone, etc. Um ponto-chave foi que perceberam que a maneira mais rápida de chegar a um resultado não era continuar uma análise matemática, mas sim construir um modelo físico. No instante em que vi a foto, meu queixo caiu e meu pulso começou a acelerar. Watson 1968, p. 167, p. 168 mostra o padrão em forma de X da forma B, Doddna, indicando claramente detalhes cruciais de sua estrutura helicoidal para Watson e Crick. Selene 2004, p. 52 data o confronto Franklin Watson como sexta-feira, 30 de janeiro de 1953. Mais tarde naquela noite, Watson pede que Wilkins comece a construir o modelo imediatamente. Mas Wilkins concorda em fazê-lo somente após a partida de Franklin, sábado, 28 de fevereiro de 1953, conforme observado em Selene 2004, p. 57, 59. Watson encontrou o mecanismo de emparelhamento básico que explicava as regras de Chargaff usando os seus modelos de papelão. Galileu Galilei, 1638, duas novas ciências, reconstrução da experiência de Galileu Galilei, o plano inclinado, p. d. f. Ioane diz, Bonipa, agosto de 2005, porque a maioria das descobertas de pesquisas publicadas são falsas. Plosmedicine, 2, 8, e 124, 2, 10, 371, jornal, p.m.d. 0020124, p.m.c. 1.182.327, p.m.d. 16.060.722. Em duas novas ciências, há três revisores, Simplicio, Sagredo e Salvietti, que atuam como contraponto, antagonista e protagonista. Galileu fala por si apenas brevemente. Mas observe que os artigos de Einstein de 1905 não foram revisados por Paris antes de sua publicação. Fleck, 1979, p. Páginas vis-vis, política de compartilhamento de dados do Instanovich, Kit, e. 2007, como pensar direito sobre psicologia. Boston, Persson Education, p. 123. Toe, David Inter, 11 de setembro de 2010. The Future of Life, Unified Theory of Evolution, série Futuro da Vida. Future of Life Media, publicado em 2010, p. 262. Página visitada em 2016, 12, 11. Em um exame mais aprofundado, no entanto, o método científico apresenta uma semelhança impressionante com o processo mais amplo da própria evolução. De grande importância é o algoritmo evolutivo, que usa um subconjunto simplificado do processo de evolução natural aplicado para encontrar a solução para problemas que são muito complexos para resolver por métodos analíticos tradicionais. Em essência, é um processo de tentativa e erro acelerado e rigoroso, baseado em conhecimentos anteriores para refinar uma hipótese existente, ou descartá-la completamente para encontrar um modelo melhor. O algoritmo evolutivo é uma técnica derivada da evolução do processamento do conhecimento aplicada no contexto da ciência e da tecnologia, ela própria é um resultado da evolução. O método científico continua a evoluir por meio de recompensa adaptativa, tentativa e erro e aplicação do método a si mesmo. Brody 1993, p. 44, 45 e Ruarvini, Alvos Múltiplos, 2x, Citeref Brody 1993, Ajuda, Goldaber e Nieto 2010, p. 942, Hall, B. K. Algrinson, B. Edis, 2008. Evolução de Stryperger, 4ª Editora, Golds Bartlett, p. 762, ISBN 978-07637-00669, Krakraft, J. Donogui, M. J. Edis, 2005. Montando a Árvore da Vida, Imprensa da Universidade de Oxford, p. 592, ISBN 978-019-517-234-8, Niedon I. Wang, 1954, p. 166. Mostra como a imagem do galope voador se propagou da China para o Ocidente, Goldaber e Nieto 2010, p. 940. O mito é uma crença dada a aceitação à crítica por membros de um grupo, o ex, Business Etics, p. 15, citado por Ronald R. Sims, 2003, Ética e Responsabilidade Social Corporativa, Por que os gigantes caem, p. 21, em Relacatus, 1976, Profes and Refutations, Taleb, 2007, p. 72. Lista maneiras de evitar a falácia narrativa e o viés de confirmação. O método científico requer teste e validação a posteriori antes que as ideias sejam aceitas. Invariavelmente, alguém se deparava com limites físicos fundamentais para a precisão da medição. Ponto. A arte da medição física parecia ser uma questão de meio termo, de escolher entre incertezas reciprocamente relacionadas. Ponto. Multiplicando os pares conjugados de limites de incerteza mencionados, no entanto, descobri que eles formavam produtos invariantes de não um, mas de dois tipos distintos. O primeiro grupo de limites era calculável a priori a partir de uma especificação do instrumento. O segundo grupo poderia ser calculado apenas a posteriori a partir de uma especificação de o que foi feito com o instrumento. Ponto. No primeiro caso, cada unidade de informação adicionaria uma dimensão adicional, categoria conceitual, enquanto no segundo cada unidade adicionaria um fato atômico adicional. Página 1. 4. Mackay, Donald M. 1969, Information, Mechanism, Andme Anning, Cambridge, Ma, Meet Press, ISBN 0-262-63032-X, Godfrey Smith, Peter, 2009. Teoria e Realidade, uma introdução à filosofia da ciência. Chicago, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-30-062-7. Brody, Thomas, A. 1993, T. Philosophy and Physics, Berlin, Nova York, Sprenger-Werlach, ISBN 978-3-540-55-914-6. Uni, Thomas, S. 2012, T. Structure of Scientific Revolutions, 50, T. H. Anniversary Editora, Chicago, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-45-811-3. Estágina visitada em 29 de janeiro de 2018. Galison, Peter, 1987. Como os experimentos terminam? Chicago, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-27-915-2. Estágina visitada em 29 de janeiro de 2018. No paradigma da educação baseada em investigação, o estágio de caracterização, observação, definição, é mais resumidamente resumido sob a rubrica de uma pergunta. Levantar novas questões, novas possibilidades, olhar velhos problemas de um novo ângulo, requer imaginação criativa e marca um avanço real na ciência. Einstein e Enfield 1938, p. 92. Crawford S. Stucki L., 1990, Pierre Review and the Changing Research Record, J. Ansock Infociense, v. 41, p. 223-28. Consulte, por exemplo, Erro de Arvim e de Gauche 2003, Alvos Múltiplos, 2x, Citerefi Gauche 2003, Ajuda, ESP. Capítulo 5, 8. Carta de Andréas Vesalius relata a motivação e bebe uma decocção da raiz chinai, 1546-141. Citada e traduzida em 401 a lei, Andréas Vesalius de Bruxelas, 1964-116. Conforme citado por Binu e Porter 2005, p. 597, Vesalius, 597-1, Crick, Francis, 1994, Theastonissing e Hipotesis B. 0, 684-19431. 7 p. 20, Selene 2004 p. 34, ESO 2006 Lançamento científico, 16 de abril de 2020 O telescópio ESO vê a dança das estrelas ao redor do buraco negro supermassivo, prova que Einstein está certo. Einstein, Albert, 1949 O mundo como eu o vejo Nova Iorque, Biblioteca Filosófica, p. 24, 28, Glenn, 1994, p. 37, 38, John R. Platt, 16 de outubro de 1964, Strong Inference Science Vol 146, 3642, p. 347-2, 10.126 Science, 146, 3642, 347. A estrutura que propomos é uma estrutura de três cadeias, cada cadeia sendo uma L-Clinus Pauling, conforme citado na Pag. 157 por Horace Freeland Judson, 1979, T. 8, Day of Creations B. 0, 671, 22545. Selene 2004, p. 49, 50, 28 de janeiro de 1953 Watson leu a pré-impressão de Pauling e percebeu que, no modelo de Pauling, os grupos de fosfato do DNA tinham que ser não ionizados. Mas o DNA é um ácido, o que contradiz o modelo de Pauling. Junho de 1952, conforme observado em Selene 2004, p. 43, Watson teve sucesso em obter imagens de raios-x de T, M, V, mostrando um padrão de difração consistente com a transformação de uma hélice. Selene 2004, p. 68, Nature, 25 de abril de 1953. Em março de 1917, a Royal Astronomical Society anunciou que, em 29 de maio de 1919, por ocasião de um eclipse total do Sol proporcionaria condições favoráveis para testar de Einstein em teoria da relatividade geral. Uma expedição de Sobral, Ceará, Brasil, e expedição de Edinton à Ilha de Príncipe rendeu um conjunto de fotografias que, quando comparado com fotografias tiradas em Sobral e Greenwich Observatory, mostrou que o desvio da luz foi medida a ser 1,69 arque-segundos, em comparação com a previsão de mesa de Einstein de 1,75 segundos de arco. Antonina Valentin, 1954, Einstein, conforme citado por Samuel Rapport e Lerite, 1965, Physics, New York, Washington Square Press, p. 294, 95, 1000, Boni Stuart, a System of Logic, University Press of the Pacific, Onolulu, 2002, ISBN 4102-0252-6, Al-Batani, de Motus Telarum, tradução do árabe para o latim em 1116, conforme citado por Batani, Al-C 858-929, Enciclopedia Britannica, 15º, Editora. A Al-Batani é conhecido por suas observações precisas em Al-Hakana-Ziria, começando em 877. Seu trabalho inclui a medição da precessão anual dos equinócios P. B. S. W. B. G. H. Nova, o segredo da foto 51 em formato de X, CLM 2004, p. 53, no fim de semana, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, depois de ver a foto 51. Watson informou ao Bragg sobre a imagem de difração de raios X do DNA na forma B. Bragg deu-lhes permissão para reiniciar suas pesquisas sobre DNA, ou seja, construção de modelos. CLM 2004, p. 54, no domingo, 8 de fevereiro de 1953, Maurício Wilkes deu permissão ao Watson e Crick para trabalhar em modelos, já que Wilkes não construiria modelos até que Franklin deixasse a pesquisa de DNA. CLM 2004, p. 56, Jerry Donowey, em licença sabática do Laboratório de Pauling e visitando Cambridge, informa ao Watson que a forma dos pares de bases era incorreta para pares de bases de DNA, em vez disso, a forma cetônica dos pares de bases deve ser usada. Essa forma permitiu que as bases ligações de hidrogênio emparelharem diferentemente com diferentemente, em vez de emparelharem semelhante com semelhante, como Watson estava inclinado a modelar, com base nas declarações dos livros didáticos. Em 27 de fevereiro de 1953, Watson foi convencido o suficiente a fazer modelos de papelão dos nucleotídeos em sua forma cetônica. De repente, percebi que um par adenina-timina mantido nido por duas ligações de hidrogênio era idêntico em forma a um par guanina-citosina mantido nido por pelo menos duas ligações de hidrogênio. Watson 1968, p. 194, 97, CLM 2004, p. 57, sábado, 28 de fevereiro de 1953, Watson tentou igual com igual e admitiu que esses pares de bases não tinham ligações de hidrogênio alinhadas. Mas depois de tentar ao contrário com diferente, e obter a aprovação de Jerry Donowy, os pares de bases mostraram-se idênticos em forma, como Watson afirmou acima em seu livro de memórias do Oblielix de 1968 citado acima. Watson agora se sentia confiante o suficiente para informar Crick. Claro, ao contrário com diferente aumenta o número de códons possíveis, se este esquema fosse um código genético. Veja, por exemplo, Physics Today, 59, 1, p. 42, Richman e Eletrocutado em São Petersburgo, 1753. Aristóteles, Prior Analytics, Hug Tredenic, Trad, p. 181, 531 em Aristóteles, v. 1, Loeb Classical Library, William E. Neman, Londres, 1938. Aquilo que não se duvida minimamente, não se deve fingir que duvida, mas um homem deve treinar-se para duvidar, disse Percy em uma breve autobiografia intelectual, Verketner, Kenneth Leine, 2009, Charles Sanders Percy, cientista interdisciplinar em Telogic of Interdisciplinarity. Percy sustentava que a dúvida real e genuína origina-se externamente, geralmente na surpresa, mas também que deve ser procurada e cultivada, desde que seja o próprio metal pesado e nobre, e nenhuma falsificação ou substituto do papel, em Suizof Pragmaticisme, Temonist, v. x. v. n. 4, p. 481, 99, ver p. 484 e p. 491, reimpresso em Collected Papers, v. 5, p. 438, 63, ver 443 e 451. Mas veja Método Científico e Religião. Percy, 1898, Filosofia and the Conduct of Life, Lecturum of the Cambridge, ma, Conferences Lectures, publicado em Collected Papers, v. 1, p. 616, 48, em parte em Reasoning and the Logic of Things, Kettner, Editora. Intro, Iputinum, Intro, Come, p. 105, 22, reimpresso em Essential, Percy, v. 2, p. 27, 41. Para aprender, deve-se desejar aprender. Percy, 1899, F. R. L. First Rule of Logic, Collected Papers, v. 1, p. 135, 40, e print, arquivado do original em 6 de janeiro de 2012, obtido em 6 de janeiro de 2012. Percy, Charles Sanders, 1877, como tornar nossas ideias claras. Popular Science Monthly, 12, 286, 302. Os links como tornar nossas ideias claras. V. O. Ex-Ors e P. 1, 868, Some Consequences of Full Incapacities, Jornal of Speculative Philosophy, v. 2, n. 3, p. 140, 57, Reprinted Collected Papers, v. 5, p. 264, 317, T. Essential, P. 1, p. 28, 55, e em outros lugares. Arisbie Print, P. 1, 878, T. Doctrine of Chances, Popular Science Monthly, v. 12, p. 604, 15, ver p. 610, 11, e via Internet Archive, Reprinted Collected Papers, v. 2, § 645, 68, Essential, Perce, v. 1, p. 142, 54. A morte torna o número de nossos riscos, o número de nossas inferências, finitos, e assim torna seu resultado médio e incerto. A própria ideia de probabilidade de raciocínio repousa na suposição de que esse número é indefinidamente grande. A logicidade exige inechoravelmente que nossos interesses não sejam limitados. . A lógica está enraizada no princípio social. . Papers, c. 1906, PAP, Prolegomena forani apologito pragmatismi, manuscrito 293, não artigo com o mesmo nome, The New Elements of Mathematics, nem, 4. 319, 20, ver primeira citação em abduction no dicionário de termos de Papers e Comens. Papers, aplicação Carnegie, l. 75, 1902, New Elements of Mathematics, v. 4, p. 37 e 38, pois não é suficiente que uma hipótese seja justificável. Qualquer hipótese que explique que os fatos é justificada criticamente. Mas, entre as hipóteses justificáveis, temos que selecionar aquela que seja adequada para ser testada por experimento. Papers, 1902, pedido Carnegie, v. M. S. L. 75, 329.330, Doddraft, Dofim e Muir 27, consequentemente, descobrir é simplesmente acelerar um evento que ocorreria mais cedo ou mais tarde, se não nos tivéssemos nos dado ao trabalho de fazer a descoberta. Consequentemente, a arte da descoberta é puramente uma questão de economia. A economia da pesquisa é, no que diz respeito à lógica, a principal doutrina com referência à arte da descoberta. Consequentemente, a conduta de abdução, que é principalmente uma questão diurética e é a primeira questão diurética, deve ser regida por considerações econômicas. Papers, 1903, Pragmatism et Logique of Abduction, Collected Papers, v. 5, parágrafo 195, 205, especialmente 196. E. Print, Papers, ont et Logique of Drawing and Scientistory from Documentes, Essential, Papers, v. 2, ver p. 107, 09. Sobre as vinte perguntas, p. 109, assim, vinte hipóteses hábeis determinarão o que duzentos mil estúpidos podem deixar de fazer. Papers, 1878, The Probability of Induction, Popular Science Monthly, v. 12, p. 705, 18, ver 718, Google Books, 718. Via arquivo da internet, reimpresso frequentemente, incluindo, Collected Papers, v. 2, parágrafo 669, 93, t. Essential, Papers, v. 1, p. 155, 69. Papers, rascunho de 1905, g. De A Neglected Argument, Crude, Quantitative, Ande Qualitative Induction, Collected Papers, v. 2, parágrafo 755, 60, ver 759. Encontre o Induction no Commons Dictionary of Papers's Terms. Deutisci, David, outubro de 2009. Uma nova maneira de explicar a explicação. TED Talk, também disponível no YouTube. Weinert, Friedel, 2004. Invariância e realidade. O cientista como filósofo, consequências filosóficas das grandes descobertas científicas. Berlim, Nova Iorque, Springer Verlag, p. 62, 74, 72, 2, 10, 7, b. 138.529. Isgne, 3.540.205.802. Ocoque, 53.434.974. James, 2003, Teoria dos Sistemas Complexos. PDF, Revisão do Quark e do Jaguar, por Murray Gelmanne, 1994. Murray Gelmanne, What the Quark and Jaguar is about clip do YouTube. Anderson, Chris, 2008. O fim da teoria, o dilúvio de dados torna o método científico obsoleto. Revista Weirid 16, 07. Brownie, c. 2005. Overcoming barriers to use of promising research entre elite mid-list policy groups. Journal of Social Beavior and Personality, Select Press. Einstein, Albert, 1936, 1956. Pode-se dizer o mistério eterno do mundo é a sua compreensibilidade. Do artigo Physics and Realty, 1936, reimpresso em Out of My Later Years, 1956. É uma das grandes realizações de Immanuel Kant que a criação de um mundo externo real seria sem sentido sem essa compreensibilidade. Henson, Norwood, 1958. Patters of Discovery, Cambridge University Press, ISBN 978-0521-05197-2. Cune 1962, p. 113, ISBN 978-1-4432-5544-8. Feyerabend, Paul K., 1960, Patters of Discovery, The Philosophical Review, 1960, vol. 69, 2, p. 247-52. 1, Thomas S. T. Function of Measurement in Modern Physical Science, Easy 52, 2, 161-93-1961. Feyerabend, Paul K., Contra o método, esboço de uma teoria anárquica do conhecimento, primeiro publicado, 1975. Reimpresso, verso, Londres, 1978. Por exemplo, Superstição Superior, T. Academic Left and It Squares with Science, T. Johns Hopkins University Press, 1997. Bobagem na moda, abuso da ciência pelos intelectuais pós-modernos, Picador, 1999. T. Sokal Hoax, T. Santetti Sok, T. Academy, University of Nebraska Press, 2000. ISBN 0-8032-7995-7. A House Bullion Sunday, Sposing Postmodernist Myths About Science, Oxford University Press, 2000. Imposturas intelectuais, Economist Books, 2003. Karim, Knorsetina, K., 1999. Culturas epistêmicas, como as ciências fazem conhecimento. Cambridge, mais, Harvard University Press. ISBN 978-0-674-25.893-8. OCOC 39.539.508. Dumbar, K., I., Fugeu Sangue, J., 2005. Pensamento causal na ciência, como cientistas e estudantes interpretam o inesperado. Eni Gorman, R. B. Tuenei, D. Golding, I. A. Kinganon, Edis, Scientific and Technical Thinking, p. 57, 79. Mau A., N., J., Laurence Rubau Associates. Oliver, G., 1991. CH. 2. Diu-guia incompleto para a arte da descoberta. Nova York, Columbia University Press. Quando estamos trabalhando intensamente, sentimos intensamente o progresso de nosso trabalho, ficamos exultantes. Quando nosso progresso é rápido, ficamos deprimidos quando é lento. O Matemático Polia, 1957, p. 131. A sessão sobre heurística moderna. A filosofia, ou seja, a física, está escrita neste grande livro. Quero dizer, o universo que está continuamente aberto ao nosso olhar, mas não pode ser compreendido a menos que primeiro se aprenda a compreender a linguagem e a interpretar os caracteres em que está escrito. É escrito na linguagem da matemática. E seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem os quais é humanamente impossível entender uma única palavra dele. Sem eles, a pessoa está vagando em um labirinto escuro. Galileu Galilei, I. Sagiatore, T. A. Sayer, 1623. Conforme traduzido por Stil Mandrake, 1957. Discovery is and opinions of Galileu. P. 237 e 38. Citado por Di Francia. 1981. P. 10. Polia 1957. 2ª Editora. Jorge Polia, 1954. Mathematics and Plausible Reasoning. Volume 1. Induction and Analogia in Mathematics. Jorge Polia, 1954. Mathematics and Plausible Reasoning. Volume 2. Pater. Sof. Plausible Reasoning. Polia 1957. P. 142. Polia 1957. P. 144. Macan 1991. P. 100. Veja o desenvolvimento, por gerações de matemáticos, da fórmula de Euler para Poliedros conforme documentado por Lacatus, Inri, 1976, Provas e Refutações, Cambridge, Cambridge University Press, Isbigny. 978. 0. 521. 29.038. 8. Lacatus, Inri, Warhol e Zahar, Editores 1976, Profes and Refutations. P. 55. Ioane Diz, Bonipa, 2005, 0801, porque a maioria das descobertas de pesquisas publicadas são falsas. Plosmedicine, 2, 8, e 124, 2, 10, 371, Jornal e Mede, 0020.124, Ismi, 1549.277, PMC, 1.182.327 e Mede, 16.060.722, ponto.